O impossível é uma palavra muito grande que pessoas pequenas usam para nos oferir, chorando. Eu sou a Marcela Lima, jornalista da Leão Group. Eu sou o Guto Leão, diretor jurídico da Leão Group. Eu sou o Leonardo Leão, empresário, advogado e CEO da Leão Group. Sejam bem-vindos ao Segunda Chance, a sua dose de inspiração para começar bem a semana. Nosso entrevistado hoje é o Hélio Lima, meu parente, né? Quase isso. Ele é fiscal de tributos, empreendedor da área de marketing digital e amigo de longa data dessa dúvida aqui, né? Altas resenhas hoje teremos, né, pessoal? Verdade, verdade. Isso aí. Acho que um episódio vai ser pouco para tanta história que vocês têm juntos. Mas antes, segura, 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 segura. Antes de começar o papo, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo do Segunda Chance, Hélio? Não, não. Eu vou na Segunda-feira. Você sempre foi assim ou o que te fez perder? Ou você sempre foi assim? Não, não, sempre não. Já teve muito medo. E aquele domingo à noite? Já teve medo daquele regresso domingo à noite? A Segunda-feira era ruim já por causa do domingo à noite, sim. Aquela musiquinha do Fantástico, assim, era traumática. Eu até hoje não vejo mais Fantástico. E o que te fez perder o medo? Boa pergunta. Eu acho que foi dar uma perspectiva de vida, assim. Segunda Chance, será? Segunda Chance, pode crer. Segunda Chance. É sobre isso que a gente fala aqui, né? A gente quer que as pessoas percam o medo da Segunda-feira. Exatamente. Né, Léo? Né, Guto? Na verdade, é transformar a Segunda-feira num dia qualquer da semana. É mais um dia da semana e não, né? Segundo. Só pra esclarecer, né, o pessoal que tá vendo, o Hélio foi, por nosso amigo de longa data e cursou o Colégio Naval, a Escola Naval com a gente. E a gente fala muito do domingo à noite porque era a data que a gente voltava, né? Tinha que voltar pro quartel lá, pra Escola Naval. Que era o internato. É, era o internato. A gente passava a semana toda lá e, nossa, era um momento de sofrimento porque a gente não tava onde queria estar, né? A verdade é essa. Era o nosso perfil. Então, eu acho que a gente tem medo da Segunda-feira, do início da semana, porque a gente tá voltando pra um lugar que a gente não gostaria de estar, né? É, a verdade. Exatamente. E aí, quando você resolve esse problema, a Segunda-feira deixa de ser uma coisa pesada, né? Como vocês sabem, né, o nosso podcast é uma conversa entre amigos, a gente não faz roteiro aqui, mas a gente sempre tem uns pontos principais que a gente discute, né? E hoje a gente vai falar sobre como lidar com as frustrações e sobre a importância de cuidar do lado espiritual, pra realização pessoal. E o Hélio tem umas histórias muito bacanas pra falar com a gente sobre isso, né, Hélio? É verdade, é verdade. Esses dois tópicos. Não, é verdade. Esse foi um turn point na minha vida. O Hélio, apesar das nossas brincadeiras todas, sempre foi meio guru espiritual da galera. Ah, é? O Hélio sempre teve o lado espiritual mais... E nunca mais sobre isso. Não, é verdade. Porque, na verdade, eu acho que eu nasci na igreja, né? Desde pequenininho, minha mãe me levava pra igreja e tal. Só que eu também sempre fui um cara meio fora da caixinha, esse meio maluquinho. Aí era meio paradoxal, mas... Era bom, porque você... Não, era esse lado paradoxal que era bom. Porque você conseguia atingir as pessoas que não eram da igreja, pelo seu lado brincalhão e menos formal, né? E você acabava fazendo o que tinha que fazer. Que era levar a palavra... Que as pessoas criam a imagem de quem é da igreja, que tem o lado espiritual. Sabem ser careta, não pode me lembrar. É verdade, é verdade. Eu acho que foi por isso que você conseguia alcançar a maioria das pessoas, né? Que não foram criadas, né? Não nasceram na igreja. E a gente tá falando de igreja porque era naquela cidade, né? Na verdade. Então, é. Mas isso aí é bem verdade mesmo. Eu acho que porque... Eu nasci na igreja e tal. E, pô... Sou grato à minha mãe por isso. Muito bom. Mas, por outro lado, também eu sempre fui um cara meio indisciplinado. Aí, às vezes, parece que não combina uma coisa com a outra. Mas, não, eu também penso como o Leão colocou aqui. Eu acho que as duas coisas casam muito bem. Gente, olha... Você se conheceu do Colégio Naval, não foi, Elis? Foi antes. Foi antes do Colégio Naval? É, a gente fez cursinho. A gente fez cursinho junto. Na época, Martins. A gente estudou junto no curso. E desde o início mesmo. E muito legal. Como a gente estava conversando antes aqui. A gente sempre teve afinidade e tudo. De estudo e tal. E o Elis sempre foi esse cara aí. O mesmo cara que ele é hoje, ele sempre foi brincalhão. A gente pensa que antigamente era craque de futebol também. É. É o... Ele é jogador de futebol e basquete. É isso aí. Ele tá falando assim que eu era da equipe de futebol e basquete. Ritou muita gente. Porque ele até dentro do campo e da quadra era brincalhão do mesmo jeito. E a galera ficava com raiva dele. Porque ele não levava nada a sério. Exatamente. Eu queria fazer só um alerta aí, tá? Para o pessoal. Se vocês viram ele chamando a gente de Leão, de Silva, de Lion. É a época de Marinha. Não sai. É difícil a gente conseguir chamar pelo nome, né? É sempre o nome de Guiara. Exatamente. Que é isso mesmo. Se Silva Leão e Leão. E a gente falou também aqui, Hélio, da questão de não querer estar, né? Voltar para a escola naval. A gente também aqui não tá fazendo crítica nenhuma. Na escola naval, pelo contrário. A gente, sempre que a gente conversa, a gente agradece demais o nosso tempo lá, pelas coisas que a gente aprendeu lá. Mas, na época, era uma situação que a gente não tava satisfeito, né? Naquele momento. Mas, a gente tem inúmeros colegas que até hoje são oficiais de Marinha. Gostavam demais de voltar. E é onde a gente vai chegar. O ponto que a gente quer chegar. De que, independente do que você faz, se você é militar, é um funcionário público ou é um empreendedor. Você perde o medo da segunda-feira a partir do momento que você está onde você quer estar, né? Tipo, um monte de gente que botava a farda e voltava para a escola feliz da vida. Exatamente. Inclusive, voltava no fim de semana. Exato. Para correr regado. Mas, eu vou aproveitar esse gancho que o Léo comentou aqui. Inclusive, eu até acho a Marinha uma das instituições mais pespicazes que podem acontecer. Como órgão, até no sentido empresarial. Porque, para para pensar, não sei se vocês já refletiram sobre isso. Você imagina você colocar... Aqui é empresário, né? Então, imagina, seja qual fosse a empresa, imagina você ter a possibilidade de pegar um jovem de 14 anos e moldar ele desde essa época, do jeito que ele vai ser, colocar ele no internato e tal. Então, até pegando um gancho do que o Léo falou, a gente até admira a Marinha, porque ela realmente... É a falha de visão de base, né? Entendeu? Pega a gente lá embaixo, põe todos os princípios que ela quer que a gente tenha, né? Exatamente. E, de volta, chega a moldar até o caráter. E, se você parar para pensar, Léo, tipo assim, nessa faixa de idade, ter pessoas comprometidas, assumindo um compromisso de estudar para um concurso, para ser aprovado e tal, você tem um... Não vou nem dizer que essa pessoa é diferenciada, mas ela tem um grau de maturidade para a idade dela consideravelmente diferenciado. E a Marinha já abocanha essas pessoas desde aquela época. Quer dizer, mérito todo para a Marinha. Mas é o que a gente até comentou disso aqui, que, por exemplo, a gente está falando da questão empreendedora. Falta no Brasil muito isso, uma educação focada no empreendedorismo, até mesmo em faculdade, no colégio, você não tem aula de empreendedorismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Fazendo esse comparativo com os Estados Unidos. O high school lá já tem várias eletivas. Você já faz um high school voltado para a área que a criança, o jovem, no caso, tem aptidão. Então, existem high schools que são focados na área de tecnologia, high schools que são voltados para a área jurídica, área de gestão. Então, eu acho que uma evolução do sistema educacional é exatamente isso. É você fazer uma educação direcionada. Como a Marinha faz. A gente tinha o currículo básico, né? No colégio naval, o currículo básico ali do MEC, onde a gente tinha diversas matérias militares. Liderança. A gente comentou isso antes aqui, né? A questão da liderança. As pessoas hoje têm muita dificuldade de liderar. Mas a gente, desde o início, a gente com 14 anos, nas pequenas coisas ali, a gente liderava. A partir do momento que a fila do banheiro, ó, você vai controlar a fila do banheiro. Então, aquilo ali é um teste para a sua liderança. Você está na sala de aula, a responsabilidade é sua. Então, desde novo, a gente foi preparado para a minha área. Uma experiência ali é uma coisa empírica mesmo, assim, que você já começa a vivenciar de novinho, né? E se colocar nessa posição, se colocar na posição de ter que tomar uma decisão, de ser colocado para ser até condenado. Ter a responsabilidade. Julgado. Julgado é a palavra. Exatamente. Mas deixa eu pegar um outro gancho do que o Léo falou de formação e tal. O radicalismo nunca é bom, mas eu quero pedir permissão a vocês para radicalizar, Marcelinho. Olha só. Permissão concedida. Então, beleza. Olha só. Agora fiquei até mais à vontade. Porque, o que eu acredito? Hoje, a gente vê que existe uma mudança, né? Não hoje. Existe uma mudança muito grande no mundo, assim. E a gente percebe que... A gente percebe. Eu percebo, pelo menos a minha percepção do ensino, que ele já não atende a demanda do que ele vai precisar no mercado de trabalho lá na frente. Então, eu acho que hoje, todo mundo, como eu trabalho com marketing digital e a minha especialidade é branding, então, eu acredito que todo mundo é uma marca e todo mundo está se vendendo o tempo todo. Então, uma das técnicas que as pessoas deveriam aprender desde o ensino básico é como vender. E aí... Tudo é venda. Porque tudo é venda. Porque tudo é venda. Então, quando eu vejo esse modelo de estudo hoje, que é um modelo simplesmente focado numa coisa. Enem. Então, você vai estudar lá. O seu filho... Minha filha está na escola particular. Ela está lá na escola particular, vai fazer o ensino fundamental, o ensino médio e tal. E a escola está toda focada com o objetivo. O Enem. A prova do Enem. E aí, a gente percebe hoje, tanto no Brasil como no mundo, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, que o modelo mudou. E aqui também, eu estou colocando, claro, a minha opinião, mas longe do seu domo da verdade, a minha percepção sobre o que eu estou vendo. Então, eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo que, ah, não vai ser funcionário público, não vai ser da marinha, não vai fazer faculdade. Não, não é nada disso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, hoje, o mercado, o que vai ser demandado de você na faixa etária de adulto, vai ser que você tenha algumas expertise, algumas habilidades, que não tem nada a ver com o que você aprendeu ali no teu ensino médio fundamental. Às vezes, você não quer nem fazer faculdade. E a escola está focada no Enem e você não quer fazer faculdade. Exatamente. Pelo menos, não no primeiro momento. Você quer primeiro se encontrar na sua carreira para saber o que você vai estudar mais profundamente. Isso é uma das coisas que eu até estava debatendo com o Guto essa semana. A faculdade, ela não tem que ser para todo mundo. Hoje, aqui, por exemplo, pelo menos no Brasil, isso já é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos. Cada vez menos pessoas querem cursar a faculdade. Porque elas entendem que elas conseguem ter um bom emprego sem precisar ter a formação acadêmica de bacharelado. Então, aqui no Brasil, tornou-se quase obrigatório você ter uma faculdade. A gente não está fazendo apologia a não estudo, tá? É, a gente está falando que não necessariamente o estudo de terceiro grau de faculdade é o que vai te dar conhecimento. Você fazer um curso de extensão, um curso específico para a área que você quer atuar. E não necessariamente a faculdade. Eu, por exemplo, não vou falar porque não utilizo nada, mas na nossa... Eu, por exemplo, não fiz faculdade. Não, na verdade, é porque o direito, principalmente, a gente faz o efeito do direito aqui no Brasil, o Brasil já fez mestrado fora, mas, por exemplo, eu não uso quase nada do direito na minha atual função hoje de consultor e advogado imigratório. Então, eu não veria a importância, necessidade urgente de fazer uma faculdade. Então, assim, de novo, a gente não está fazendo apologia a não estudar. Estudar é importante se aperfeiçoar no que você quer fazer. Você só vai perceber isso não é com 16, 17 anos. Às vezes, só com 25, ah, é esse caminho que eu quero tomar. Mas o direcionamento da formação ele é muito importante. Assim, a gente, hoje, já mais experiente, já experimentado no mercado de trabalho, no dia a dia, a gente vê que a gente patina muito, perde muito tempo, às vezes, se preparando numa situação que você não vai precisar, não vai usar nunca. E, como você citou, esse exemplo da Marinha é muito legal porque ela já direciona desde novo. E eu acho, sim, que a gente tinha que já desde dali da base optar e já querer já ir por um caminho mais direcionado que é o básico do que a gente sempre fala aqui. É você sempre buscar estar onde você quer. Você não precisa estar onde você não quer. Inclusive, na tua formação. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que é a última vez que eu estudei matemática de forma mesmo escolar, né? De fazer prova. acho que foi em 2003. Meu último ano de escola naval. Meu último primeiro ano de escola naval, né? Depois disso, acho que eu nunca mais peguei em matemática. Porque quando eu fiz pré-vestibular, depois de ter tido aquela experiência de cálculo na escola naval, a matemática para o pré-vestibular era quase que elementar, né? Então, eu fiz as provas. E ainda mais eu que fiz humanas. Então, a matemática quase não entrava mesmo. Depois, então, na faculdade, depois de formado, eu nunca mais usei matemática. Claro, a gente usa matemática básica no dia a dia. Mas falando daquela matemática de integral tripla, de, não sei, limite, e derivada, não se precisa para nada. Então, eu até, vou até tentar explicar para não ter nenhum tipo de confusão na nossa fala. Eu até acho super importante a pessoa aprender português, matemática, historiografia, com toda certeza. mas eu acho que o ensino ele deveria instrumentalizar a pessoa conseguir encontrar o caminho que ele vai seguir. Esse é o ponto. Então, eu acho legal o tema matemática. A gente tem que ter a cultura de aula. Exatamente. A gente consegue desenvolver o nosso raciocínio para qualquer outro tipo de atividade. Mas a ideia é, tipo assim, é que, o que eu acho que falta a percepção mais clara, sei lá, das pessoas, é que está se perdendo um pouco aquela caixinha, sabe? Tipo assim, você vai ser advogado, você vai ser tal coisa. Não, então eu acho que se você for instrumentalizado de forma que você consiga encontrar o teu melhor caminho, aí está o teu sucesso, a tua felicidade. Porque se você faz algo com tesão, entendeu? Com prazer, você tem grandes chances de ser excelente. E a gente é educado para ser empurrado para onde querem levar a gente. A gente não é educado desde novo a decidir para onde a gente quer ir. Esse é o grande problema. A gente acaba se tornando se tornando cidadãos covardes. A gente vai por onde o sistema quer levar a gente. Eu falei muito aqui, eu fiz faculdade federal e a faculdade federal ela te leva para um concurso público. Você é levado para uma maneira. Então os melhores alunos, estudando com os melhores professores e todo mundo, o sonho era ser funcionário público. De novo, não falando que é ruim, mas quantos profissionais a gente não pede? Na escola de direito, né? Isso, na faculdade nacional de direito. E na verdade, não. As pessoas têm que ser educadas para decidirem para onde elas querem ir. E é o que vai te trazer a felicidade na vida. Todos aqui passaram por isso. Quando a gente rompeu para onde a maré queria levar a gente e decidimos seguir o nosso caminho, a gente perdeu o medo da segunda-feira. A gente hoje vem para o ambiente de trabalho satisfeito, faz o que a gente quer. E é isso. Mas eu quero até criar um contraponto na fala do Léo. Não justificando, mas tentando explicar até esse tipo de decisão. É que a gente vive num país bom para caramba. O Brasil é bom para cacete. Mas, por outro lado, a gente vive uma estrutura, cara, que eu vou dizer de oportunidade, e aí eu estou falando financeiramente falando, de economia e tal. O Brasil é muito complicado. Por que eu estou te falando isso? Porque, como eu venho de família pobre e tal, então eu vou dar essa perspectiva. A gente vive num país muito complicado, é muito difícil você furar a bolha. Tem esse lance também. É muito difícil furar a bolha. É por isso que eu falo. Eu acho que o primeiro passo que a gente vai ter que dar para a evolução, eu acho que é um sintoma do quanto o Brasil está atrasado nessa área de empreendedorismo, de você formar cidadãos que tomem atitude. É exatamente isso. Eu sempre falo isso. Eu fui funcionário público por 16 anos, estudei na escola naval, colégio naval, sempre fui voltado para esse lado. Mas, quando ser funcionário público, é o auge do cidadão desse país, o país está errado. Eu estou contigo. Tem que ter funcionário público, é extremamente necessário, mas pessoas que queiram estar ali... Eu acho que as pessoas estão buscando, desculpa te interromper, eu acho que tem muita gente buscando o concurso público pela razão errada. Sim, e por... O problema é o que você faz, o problema é por que você faz. Exatamente. Se isso daí te preenche, se isso daí é teu sonho, a tua vocação, beleza, porque a gente precisa, a sociedade precisa de cada um na sua, desempenhando o seu papel. É muito triste, Marcelo, a gente ver pessoas que tentaram o mundo corporativo, tentaram o emprego, fizeram a faculdade, aí você vê a pessoa, ah, desisti, vou fazer concurso público mesmo. que é o cara, eu vou pela estabilidade, cara, você vai... Eu não estou falando isso porque sou eu não, que eu só tenho 33 anos, quem sou eu? Eu ouço isso dos mais velhos, das pessoas mais experientes. Se você pegar esse caminho aí, se você for guiado pelo dinheiro ou pela estabilidade, por alguma dessas razões, pegar esse caminho, você vai se frustrar lá na frente. Não sou eu que estou falando isso, eu estou ouvindo isso, eu ouço isso dos mais velhos, eu ouço de professores, eu ouço de profissionais mais experientes do mercado. É, mas eu entendi o que o Eric falou, mas ao mesmo tempo foi o que o Eric falou. Que o Brasil é um país complicado. É o que ele falou, ele vem de uma família um pouco mais humilde. Ele se segurou primeiro no funcionamento público, tanto que ele se formou na Escola Naval, vou dar um spoilerzinho da história dele. Depois de formar na Escola Naval, aí sim, ele foi atrás do sonho dele, fez o concurso público de novo para fiscal, depois que ele estava estabilizado que ele começou a empreender. Mas é porque o Brasil te dá essa realidade. Ele não teria como empreender e arriscar se ele não tivesse essa realidade. o Brasil é mais complicado. Mas ele correu atrás da segunda chance dele, né? Sim, exatamente. E a gente fala um pouco daquele primeiro tópico que a gente fala, como lidar com a frustração. Porque se chega um momento da tua vida que você fala assim, cara, tá maneiro, mas você sente que falta alguma coisinha, que sempre vai faltar, né gente? A gente nunca vai estar 100%, a plenitude, ela não existe, né? Mas eu acho que existem caminhos da gente encontrar o mais feliz, o mais realizado possível com as ferramentas que a gente tem. Eu acho que a história do Hélio é muito interessante a gente trazer porque muita gente que às vezes assiste a gente, Hélio, fala assim, ah, mas esses caras devem ter sido o filhinho de papai e pra eles é mole hoje em dia falar assim, ah, vai fazer o que você quer da tua vida e lógico, porque tinham um apoio em casa, não iam passar dificuldade financeira e a gente não fala isso aqui, pelo contrário, a gente fala sempre pra que você vá atrás do que você quer com um plano. Então, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um padrão de vida, um plano e você é um caso de uma pessoa que não tinha um colchão, você não podia arriscar, ah, vou fazer o que eu quero desde cedo e foi o que o Guto falou, você teve um plano, primeiro buscou um colchão ali, uma estabilidade pra que você pudesse ir. Exato. Então, o que a gente fala pra todo mundo é não seja louco, não pega, ah, tá assistindo a gente aqui agora, vai lá na mesa do teu chefe, pede demissão e vai fazer o que você quer. Não, mas vá tomando o rumo pra onde você quer chegar de uma forma, né, progressiva, sem fazer loucura, mas que um dia você chegue lá. E não deixa de acreditar que você vai chegar. Exato. Por mais difícil que pareça. Entendeu? Porque eu também não nasci em berço de ouro, também tudo pra mim foi muito difícil, eu também tenho a minha história, de vez em quando eu vou ficar aqui lembrando pra vocês que eu fui garçonete, né, quando eu tava na faculdade, que quando eu me formei, eu estudei numa federal, no ano que eu saí também, minha universidade tava bombando com uma super bem avaliada, né, mas eu fui trabalhar como vendedora de loja e tá tudo bem, até eu conseguir um emprego como jornalista. Ficava lá até altas horas varrendo, recolhendo lixo porque eu não tinha batido a minha meta, porque eu era novata, eu não tinha as minhas clientes ainda. voltava pra casa chorando. Cara, sofri muito, passei muito perrengue também e nem por isso eu deixei de acreditar no meu sonho. e um dia eu ia viver da minha vocação, que eu tinha um propósito na vida, entendeu? Que eu ia viver daquilo, da criação de conteúdo, né, do jornalismo, que é o que eu faço hoje. Não deixei de acreditar apesar das dificuldades. E o Lévi viveu muito isso. Muita gente se deixa levar tipo nas dificuldades e fala assim, ah, isso não é pra mim. É, quer saber, ó, eu não nasci em berço de ouro, é, meu destino é esse aqui mesmo, eu vou ter que ter, esse aqui é meu ganha-pão. E não vai procurando outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de viver a vida, de se sentir realizado. Quantas pessoas a gente conheceu, né, Hélio, que como a gente, em certo momento ali da nossa formação na Marinha, chegamos à conclusão que não era pra gente, isso aí que sem qualquer juízo de valor, se é bom ou ruim, não era o nosso perfil e se acomodaram, falaram, ah, já tô aqui, vou ficar por aqui mesmo. Isso é a pior decisão que a pessoa pode tomar na vida é essa, né? Eu posso falar que eu tive sorte nessa escolha, que eu brinco que a Marinha foi o, eu e a Marinha tivemos um divórcio consensual, eu já não queria ela e a Marinha falou, ah, não quer não, então vai embora. Tá treco. Então, o cotismo, ele é uma consequência da vitimização, a pessoa se vitimiza pelo passado dela e aí ela se acomoda. Ah, isso daí não é pra mim, esse negócio de ser realizado, não, deixa eu ganhar meu dinheiro aqui porque eu tenho conta pra pagar e só pensa nisso. Eu acho que o grande mérito do Hélio foi esse, de mesmo ali, já, a gente conversava muito, eu assim que vi que não era pra mim, eu já, até pela estrutura que eu tinha, diferente da tua, já pude tomar essa decisão de uma forma mais rápida, eu sabia que você já tinha tomado a tua decisão, mas não tinha suporte pra tomar essa decisão e é legal a gente falar disso, você não precisa tomar a decisão, agora, traça um plano, cada pessoa tem, cada pessoa tem, vou me formar, mas vou sair, cada pessoa tem um prazo ali diferente, então, a tua situação, é a mesma decisão da minha, mas você teve que tomar um planejamento um pouco mais cauteloso, né, um pouco mais, eu vou até usar um termo que tá muito clichê hoje em dia, que é o propósito, então, minha percepção, minha crença, na verdade, eu realmente acredito que a pessoa só é plena se ela viver o propósito dela, acho que Deus colocou um propósito na vida de todo mundo e aí, se você encontra o teu propósito, você segue o teu propósito, assim, coloca a mochilinha nas costas e vai seguir lá a tua trajetória de herói, ali você vai tá pleno, ainda que é como a própria Marcelinha colocou aqui, você vai passar por altos e baixos, dificuldades e tal, e assim mesmo, olha só, se teu filho te pedir, pai, eu quero, eu quero ser campeão de uma maratona, o que você vai fazer pra ele, você vai dar uma taça pra ele? Não, você vai dar um tênis pra ele correr, eu acho que Deus faz isso com a gente, sabe? Então, se você quer, o teu propósito é seguir esse plano aqui, então, beleza, eu vou te equipar e quem vai correr é você, eu não vou te dar a taça. Tem até uma situação, no Todo Poderoso, no filme, acho que é no 2, que Deus fala, você acha que se você pedir felicidade, Deus vai te dar a felicidade? Não, Ele vai te dar a oportunidade de ser feliz. Exato. Se você pedir, né, eu queria aquela piada, não tem aquela piada do cara que tava morrendo? Vocês conhecem essa piada, né? Ah, tá, é, eu não conheço. Pô, Deus, você não vai me salvar, não, não conhece, não. Eu não sei, não vai, você mandou o bote, você não pegou nem o bote, é isso aí. Exato, pra quem não conhece essa história, gente, porque eu acho que pra 90% das pessoas essa história já tá bem batida, mas pra quem não conhece, vai que quem tá assistindo não conhece, tem a história da pessoa que tava morrendo de que forma, sei lá? Tava lá enchente, tava em cima do teto da casa dele. Conta aí, conta aí. Tava em cima do teto da casa. Pô, peraí, eu já conheço um barco naufagando. Mas é a mesma ideia, é a mesma ideia. E ele tava orando a Deus pedindo salvamento, Salvamento não, salvação. Pedindo salvação. E aí o Deus mandou, né? Chegou um helicóptero e disse, não, eu tô esperando a salvação de Deus. Aí, pô, chegou um bote, vamos, não, tô esperando a salvação de Deus. Aí ele morreu, chegou lá, pô, mas eu pedi a salvação. Mas eu mandei, o helicóptero, o bote, os bombeiros, você não quis a salvação. Exatamente, exatamente. Não, aqui, mas deixa eu voltar aqui naquele lance do concurso público. Eu vou falar uma coisa extremamente polêmica aqui. Por incrível que pareça, não vai cancelar a gente não, ele aí. Não, não é jeito nenhum. Não é jeito nenhum. Não é jeito nenhum. Esse foi o último episódio. Não, não, não. Vamos ter mais, vamos ter mais. Mas eu acredito que, pra mim, o concurseiro, o cara que se estudar pra concurso, ele é um empreendedor, com certeza. Ele é um empreendedor. Ele, tipo assim, ele realmente... Ele planejou. Planejou e vai depositar toda a energia dele ali. E aí, como a gente fala de Brasil, que isso é muito difícil, tudo muito difícil, eu acho que o concurso público é uma ótima opção pra quem vai empreender como concurseiro. Agora, a questão é como vocês estão falando aqui que eu também acho. Tipo assim, pô, eu acho que quando a gente chega, a gente vive muito essa limitação financeira, mas quando a gente conquista um certo lugar, que mais ou menos lá te se ajusta no que você tinha planejado ainda dentro da tua vida, isso vai soar claro pra você que você precisa de um propósito. Que só aquilo, que só o poder de compra não vai. Não tá aí. Entendeu? O lance não tá aí. E aí que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando. De quando você vai cumprir o teu propósito na função que você quer, que você escolheu pra fazer, aí realmente você, por mais que passe dificuldade e tal, mas você vai cumprir o seu propósito. E aí entra muito a questão espiritual também que a gente falou aqui do tema de você ter o propósito espiritual também, não é só a questão do vou ter dinheiro e pronto, a vida não é só isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente, não sei, eu acho que isso aí faz parte realmente da humanidade. Eu acho que a gente se realiza quando a gente consegue transbordar na vida do outro. Então, tipo assim, o que a Leão Group faz? A Leão Group, ela serve pessoas, cara. Ela transforma vidas, e eu acho que, eu tava fazendo com o Léo aqui, bem pouco tempo atrás, eu acho que, pô, o nome de vocês tem tudo a ver com o propósito de vocês, entendeu? Porque o que é o Leão? O Leão é o cara que domina a selva. E aí, pô, eu acho que o Leão é o cara, e a proposta de vocês, o Leão é a ideia de dominar a sua história. Então, antes de despertar o Leão na vida das pessoas, cara, domina a tua história. Então, eu acho que isso aí é muito bacana, acho que, é como lido com o Brand, assim, eu acho que faz parte até do Brand de vocês, o Leão dominando a sua história. E eu acho isso, quando a gente sai daquela condição confortável de colocar a culpa em alguém, no sistema, na sociedade, no Estado, que todos esses têm culpa, mas só culpar não vai resolver, e a gente toma uma posição de que, beleza, eu vou tentar fazer o que eu posso pra resolver. E aí, quando você, pô, se liberta dessas amarras, aí realmente, acho que você rompe e aí é a tua possibilidade de chegar lá. Agora, eu não quero fazer apologia a nenhuma religião, por favor, gente, mas eu sou defensora de que a pessoa que tem um lado espiritual, isso eu tô falando por mim e pela bolha que eu convivo, né, a pessoa que tem um lado espiritual desenvolvido, independentemente de religião, sabe, eu acho que é mais fácil seguir tudo isso que você acabou de falar, entendeu? Eu também acredito. Você concorda? Eu acredito, porque eu acho que a espiritualidade, por, de uma maneira geral, todo mundo ter referência a algo muito maior que nós, perfeito e por aí vai, faz com que isso seja a tua referência e aí você olha pra si e tente construir algo melhor e vou além. Agora eu vou falar da minha perspectiva da minha religião porque é a que eu conheço mais, eu sou cristão. E aí, quando você olha pra dentro de você e você vê que a tua identidade de filho é ser filho do rei, você percebe isso, você toma posse com essa identidade, eu acho que você acaba tendo mais força depois de tomar pra si essa consciência dessa realidade de seguir esse caminho, de seguir isso que você nasceu pra si, essa herança de rei e aí você consegue atrás. Eu acho que sem o lado espiritual a gente não consegue enxergar um propósito e aí de novo, não fazendo apologia pra quem não tem religião, mas eu acho que esse propósito que você está falando, o propósito de vida, de ser vide, independente da religião de novo, mas eu acho que sem você acreditar numa energia superior a você, você não consegue o propósito. É, e você ganha essa força que o Hélio realmente falou, de entender, cara, que a gente está aqui no mundo não está só de passagem, não seria, pra que a gente teria, a gente está fazendo o que aqui? A gente está no mundo como uma dádiva mesmo, a gente, pô, veio pra esse mundo pra fazer a diferença, entendeu? Se você está ouvindo esse podcast, você provavelmente em algum grau concorda com a gente. E isso, acho que é até bom o Hélio falar um pouquinho mais do que aconteceu na tua vida depois que você decidiu sair da marinha, depois que você se formou, e do quanto esse teu mindset de eu sou bom, eu não estou aqui no mundo pra me acomodar, e o quanto que isso te ajudou na progressão do que aconteceu com você. Eu não sou uma vítima, eu sou protagonista da minha história. Exatamente. Porque muita gente na tua situação não teria se acomodado, eu já sou oficial de marinha, não vou ter uma vida tranquila. É uma frase que a gente ouvia muito lá, eu sou chefe de chefe de família, e que é um fato. É, isso massageia muito o ego, né? Exatamente. As pessoas às vezes vivem muito por ego. Vai chegar no quartel, todo mundo prestando continência pra você, te chamando de chefe, muita gente iria se contentar com isso. E acho que o teu propósito espiritual te trouxe muito pra uma visão mais aberta de que você queria mais do que aquilo. Exato, exato. É, e se não ficou claro pras pessoas, diferente da nossa história, apesar de a gente ter mais ou menos a mesma história, eu e o Léo a gente saiu da marinha antes de se formar. E o Hélio não, se não ficou claro ainda, o Hélio chegou a se formar oficial da marinha e saiu dessa zona de conforto que sim é uma zona de conforto muito confortável, né? Essa é uma bela... Exatamente. Cara, eu... A minha história é meio doida porque também, vamos lá, tipo assim, eu não tinha condições financeiras dos meninos, tem gente que tem mais que eu, ou tinha menos, não importa. Uma coisa que eu, tipo assim, eu tenho, assim, que contou muito pra minha história é esse lance de família, assim. Vou te falar que, cara, meu pai e minha mãe são duas pessoas excepcionais, o meu irmão definiu minha mãe da melhor forma uma vez no café da manhã. Tipo assim, cara, minha mãe pra um super herói só falta ela voar. Então, tinha assim, a minha mãe, tipo assim, do mesmo jeito que eu era maluquinho e tinha sonhos doidos, a minha mãe sempre apostou nos nossos sonhos, cara, muito doido. Só pra ter uma ideia, eu e meu irmão, a gente morava em Teresópolis, então, quando a gente tinha mais ou menos, cara, uns 11 anos, mais ou menos, a gente queria ser jogador de futebol e aquela coisa, e eu era muito bom, eu era muito driblador, assim, eu era muito pequeno, franzino, então, não tinha muita força pra chutar, mas eu driblava todo mundo e meu irmão também, e a gente era conhecido na escola assim, aí, a gente falou assim, cara, vamos fazer um teste no Flamengo. Essa história. Não, aí, vamos fazer um teste no Flamengo. Aí, beleza. Aí, pô, como é que, naquela época, internet, nada disso. A gente correu atrás, conseguiu telefone, viu o dia da inscrição pra fazer a peneira, hoje em dia, nem sei se enrola mais peneira. Aí, pô, beleza, vamos fazer e tal, aí marcamos a data, aí, tá, aí, pô, a gente já falava do meu pai e da minha mãe e tal, aí a gente, no Rio, né? 11 anos? É, 11 anos, aí a gente tava em Terezópolis, aí, pô, beleza, caraca, vamos embora, vamos pegar o dinheiro e tal, aí a gente foi lá, minha mãe tava dormindo, a gente abriu a bolsa da minha mãe, pegou o dinheiro e tal, um cheque e foi, pá! Um cheque! Aí, aí pegamos o Lange, é, Terezópolis Rio, e tal, aí chegamos na rodoviária, aí tu já entregou a tua idade, que dois moleques de 11 anos entraram no ônibus no Terezópolis Rio e ninguém falar nada, hoje em dia é impossível, hoje em dia é impossível, aí, quer dizer, aí eu cheguei, fui com o meu irmão lá pra Gávio e tal, a gente fez a inscrição e tal, aí quando a gente foi, a gente voltou e tal, quando chegou no rodoviário do Amorim pra voltar pra Terezópolis, o dinheiro que a gente tinha não dava, aí meu irmão falou assim, caramba, vamos pagar em cheque, aí, a gente foi oferecer o cheque pro guichê, no guichê, o cara, vai ali no conselho tutelar, na época era alguma coisa de menores, como é que era uma merda? Ah, sei lá, eu queria ter um juizado de menores, juizado de menores, porque todo o ar sempre tem, rodoviário, aí vai lá no juizado de menores, aí foi meu irmão, cara, aí a mulher, caramba, isso não pode e tal, aí minha mãe trabalhando, o cara vai lá e liga pra minha mãe, o que que teus filhos estão fazendo hoje? Minha mãe, o que? Não, não pode ser meus filhos, não, são seus filhos sim, então aqui, cara, assim com o juizado de menores, na época eles pagaram a passagem, a gente voltou pra telesórios e tal, e aí, você é hoje, só que eu tô muito apresa, não, aí, aí olha só que loucura, aí minha mãe, pô, ficou chateada e tal, minha mãe, a gente também apanhava pra caramba, não sei se a gente apanhou dessa vez, mas de qualquer forma, minha mãe falou assim, já que vocês querem ser jogador de futebol e tal, vamos investir, aí minha mãe investiu, aí eu vim aqui, fiz a peneira no Jacarepaguá, aí chegou lá, era um hospício, JJ Moreira, então eu me lembro até hoje, fiz lá a peneira, a gente passou a primeira peneira, depois a peneira e tal, aí acabou não dando certo, então minha mãe, ela sempre foi muito assim, Juliano Moreira, Juliano Moreira, acho que é Juliano Moreira, então minha mãe sempre foi muito assim, aí o que acontecia, eu venho de família pobre, mas a minha mãe, ela circulava, ela tinha um ciclo, por trabalhar, com pessoas mais abastadas, que tinha mais grande e tal, e aí ela sempre ouviu deles, que o estudo mudaria a história da vida e tal, então eu fui, eu estudava escola particular e tal, e uma parada muito interessante, isso é muito interessante mesmo, que eu estudava escola particular, e o que eu achava legal, o que era interessante da escola particular, depois que eu não fui para o Martins, e para o Colégio Naval, isso até ficou muito claro para mim, a escola particular minha, que eu estudei em particular, ela nem tinha um nível educacional, didático, tão bom não, mas o diferencial ali, sabe o que é o ambiente, as pessoas pensando a mesma coisa, porque ali abriu minha mente, porque eu vinha de família pobre, e eu vi uma realidade diferente, eu vi as possibilidades, e aí, olha só que parada interessante também, parada de Deus, olha só, pô cara, eu mesmo sendo preto, negro, não sei, claro, o termo certo, mas vamos lá, por ter uma pele mais escurecida, e por ser de família pobre, eu nunca fui tratado como diferente, entende? Aliás, como diferente não, eu nunca fui tratado como uma pessoa menor, pelos meus amigos, e nada do tipo, nada, nada, e aí o que que acontecia? o fato de eu não me sentir menor que eles, me sentir igual, o que eles queriam, queriam, iam tentar, você também queria, eu também achei, ele não via nenhum problema nisso, entendeu? Então, eu acho que isso foi a grande mudança, porque ali, eu pude chegar e falar assim, ah, o Léo vai para a Marinha, ah, é, ele vai estudar o que, Léo? Ah, então eu vou estudar também, ah, ele vai tentar, sei lá, vai tentar, nunca teve, como a gente abriu, o podcast com a palavra impossível, o impossível nunca fez parte da sua realidade, não nesse contexto de, por causa das minhas condições financeiras, por causa da minha pele, entendeu? Aí também, vamos lá, por causa da minha idade também, e aí eu não conhecia esse mundo como é hoje, então, eu nunca tive muito isso, então isso permitiu, permitiu que eu, que eu tivesse uma linha assim, de ação, de buscar, aí um outro sonho que minha mãe investiu, foi esse, um amigo meu falou assim, ah, eu quero ir para o colégio naval e tal, aí eu vou estudar para isso também, aí o moleque estudou e tal, fez cursinho, aí não estudou, ele não passou nenhum, nem ele, beleza, no segundo ano, ele foi fazer o curso no Rio, no Martins, e eu continuei em Teresópolis lá, estudando, desde o início do ensino médio normal, aí ele passou para o colégio naval, e eu continuei no ensino médio, aí um dia ele estava vindo de Angra do Geis, de Angra do Geis, e ia parar em Teresópolis, e ele falou assim, cara, vou parar na tua casa, eu morar em frente à prefeitura, ele ia parar de onde? Aí, só para, para, sei lá, para explicar, é para contextualizar, explicar para as pessoas, pô, quando você está no colégio naval, você usa para licenciar uma farda branca, que não é igual a farda do Popeye, é igual a farda do Tom Cruise, do Top Gun, e isso faz toda a diferença, capzinho e tal, é a farda igual do oficial, aí, tem uma, aí, quando o moleque desceu do ônibus, que eu vi, era à noite isso, à noite com um pouquinho de luz assim, de poche e tal, poche de luz e tal, cara, quando eu vi o moleque, o que mais representa para mim, aquele momento, é uma música de mania assim, a farda de um dourado reluzente, e encobre um largo peito varonil, exatamente isso, quando o moleque desceu, que eu vi aqueles brilhinhos da farda assim, eu quero isso aí, Onde é que compra esse look? Ficou enlouquecido, onde eu compro esse outfit? Porque vocês, na verdade, do Rio, viam a mania, eu não via, a primeira pessoa que eu vi fardado ao vivo, foi o... É, a gente, quando eu fui do Martins, volta e meia, apareciam 300 moleques fardados na sala de aula, é, então, foi o Tiago, o Tiago, não sei se, aí, quando eu olhei para o Tiaguinho, do 97, eu fiz Martins com ele, é, então, quando eu vi o Tiago, aí, eu falei assim, caraca, o meu olho brilhou assim, eu falei, caramba, não, cara, eu quero isso aí, caraca, e você sabe que ele é mais um também que não está na marinha, né? Sim, ele é médico, ele é médico, e um dos melhores médicos, né? Exatamente. Não sei nem qual é a especialidade hoje, mas, eu sigo ele nas redes sociais, é, faz parte aí de um seleto grupo de médicos, é mais um também, que usou a marinha, né, usou num bom sentido, sim, para chegar no sonho dele, que sempre foi, né? Foi, foi, inclusive o Tiago mora até perto de mim, lá em Terezópolis. Aí vai para o Martins, foi, aí foi daí que eu conheci o Leandro, as peças, é, aí disse, ó, vai para o Martins, que é o melhor curso e tal, aí minha mãe era braba, e essa fase era braba, porque minha mãe, tipo, ela já se matava para pagar a escola particular, agora era no Rio, um gasto muito maior, aí, essa parada é super maneira. Mas sabe que tu morava em Terezópolis que você dizia? Então, isso aí que eu vou te falar, essa parte era muito maneira, por quê? Porque eu morava com a minha avó em Anchieta, sabe onde é Anchieta? Sei. Tem uma, tem, tá escrito lá no paredão, aqui começa o Rio de Janeiro, porque depois de ir em Terezópolis, aí começa o Chieta, aí beleza, aí eu morava lá em Anchieta com a minha avó e tal, aí fazia o Martins, Martins do Meia, Martins do Meia, aí eu pegava, o colégio era no Meia? É, o Martins do Meia. Nossa, que rolê, longe pra caramba. Aí eu pegava lá o ônibus e ia e tal, aí eu me lembro, aí beleza, aí maneiro e tal, conhecia a galera do Martins, que beleza, aí, pô, outra coisa super interessante, eu mudei muito a minha história, porque isso é legal de contar também, cara, eu sou o cara, eu sou um exemplo, sinceramente, de cara ruim, que mudou alguma coisa, cara, porque, por exemplo, você vai ver meu boletim, era só nota vermelha, eu só tinha nota azul em Educação Física e Arte, o resto era só nota vermelha, então eu nunca fui assim. Então eu ia ser dos meus, meu atleta, meu artista, também sou assim. Você lembra que eu te sacaneava? Que foi um dos caras que eu vi mais correr errado na minha vida, porque era muita transpiração e pouca inspiração. Exato. Estudava livro errado, e o que falava pra ele, ele ia... A gente tava falando antes, o testão era uma parada que tinha no Colégio Naval, que era um teste, testão mesmo, era um teste, sei lá, com 80 questões, de todas as matérias, e a gente só deixava pra estudar de véspera, e tipo, aí ficava, cara, é impressionante, mas o Hélio era desde o Martins, desde o Martins já fazia errado, ele fazia umas questões, ele disse, Hélio, isso não vai cair nunca, e ele estudava a verdade, eu falei, Hélio, não, mas isso é um exemplo legal, pra provar que a transpiração, ela também dá resultado. Não, inclusive, eu mesmo questionava, eu mesmo questionava o método do leão, porque era uma parada muito louca que ele fazia, é o seguinte, todo mundo que já tava lá, que os caras já fizeram curso várias vezes, tinha os livros do morgado, que você tinha que calcular o ângulo do triângulo interno, assim, prova, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Matemática, do nada você puxava uma linha no meio do triângulo, aí achava o ângulo ali e tal, aí eu tentando meio que, pô, né, deixa eu aprender isso aqui, e aí, pô, a galera tinha aquele tempo de estudo em casa gigantesco, e aí eu, não, não, eu tinha demais, a noite e de manhã, mas aí isso que era mais complicado pra mim, é que, por exemplo, eu chegava na casa da minha avó, se ela passava indo ao mar, aí eu via a novela ali, aí começava a estudar à noite, ia até, sei lá, meia-noite, uma hora, dormia, acordava e estudava, aí quando eu conversava com o Leon, era muito engraçado isso, a metodologia do moleque era essa, eu lembro até hoje, tá, se eu tiver errado, ele chegava pra mim e falava assim, cara, tu é maluco estudar à noite? Não, cara, eu chego aqui depois da escola, aqui do curso, eu vou descansar, não sei, vou comer, e eu só estudo de manhã, eu falei, moleque, tu não vai passar assim, tu tá maluco, tu só estuda de manhã, cara, agora só pra tu ver o nosso, a intensidade do nosso estudo, então, assim, o de manhã era, sei lá, de oito a meio dia, aí chegava, a gente ia fazer um curso que era de um mais seis, pô, é estudo pra caramba, cara, aí eu então tinha esse lance, por isso que eu tô te falando, eu nunca fui um cara bom de escola, e aí eu nunca fui um cara bom de estudo, e fui inserido nesse contexto, de chegar lá no Martins, e ter que estudar pra caramba, só que ainda tinham outros desafios, porque, e a base também, é o que a gente tava até conversando, existe um gap muito grande, eu cheguei lá com uma base, talvez de estudo, maior do que a tua, então, a tua transpiração ali, era pra tirar esse gap, que você tinha em relação à base que eu tive, então, e isso é bom pra quem tá ouvindo a gente, entender, que a transpiração, ela tira a diferença sim, o esforço é sempre de diferença, e é impressionante, como é que a sua história, como é que a gente também quer, uma segunda chance, a gente sempre fala isso, você tem que estar preparado, pra sua segunda chance, é impressionante como a sua história, bate perfeitamente, com a história do Abílio, a mesma situação, ele é de uma família pobre, que teve a oportunidade de conviver, com pessoas de outra classe social, e isso foi levando ele, é impressionante como é que o estudo, e o quanto você tá no meio, de pessoas, de pessoas que vão te puxar pra cima, foi o que você falou, você foi vendo gente, fazendo alguma coisa, eu vou fazer também, exato, você não teria, talvez você não teria conhecido, o Palha de Naval, se você não tivesse convivido, com o Tiago, com o Tiago, exato, então, e nesse contexto aí, de estudar pra caramba, que eu mudei totalmente a minha história, porque eu era um cara só, de nota vermelha, e aí também, vamos lá, é pra gente ver como, não tem esse lance de burro, é tudo, esquece o que o William falou, é estudo, eu simplesmente vinha de uma prática, que eu não estudava muito, não tinha muito hábito, e entrei num hábito de estudo, só que ainda tinha uma outra questão, porque pô cara, tu morar em Anchieta, pra estudar no Meia, era muito bravo, e eu lembro que, e meu irmão, as amizades, mas boas amizades, aí eu lembro que ali no Meia, o cara podia pular ali, a linha de trem, aí, aí, aí meu irmão, a gente começou a fazer isso, a gente tinha o dinheiro, mas a gente pulava a linha de trem, aí ia de trem até Deodoro, pá, aí quando chegava em Deodoro, a gente descia, aí lá tinha o famoso podrão, aí tinha o podrão lá, aí sobrava 55 centavos de cada um, aí dava 1,10, dava pra comprar um podrão, só que eu não comia, aí eu pegava um monte, e meu irmão ia lá, aí meu irmão ia lá, com aquele cachorro, lá no Rio, a gente chama de podrão, é um xistudão desses, é, um lojo, um lojo grande, então, só que nisso aí, meu irmão comia, eu chamo o podrão, qualquer coisa que vende na carrocinha, é, pode ser o hot dog, ou o hambúrguer, um cachorro quente, e o cachorro quente, né, esse cachorro quente assim, de podrão, eles, pô, tem a cereja do bolo, que é o ovo de codorra, um ovinho de codorra, cara, a galera em São Paulo, não entende isso, carioca gosta, eu amo, tu sabe qual é o ovo de codorra, do Paulista, no, no cachorro quente, é o purê de batata, não, é o purê de batata, é no lugar da batata palha, não, tem purê de batata, e batata palha, não, e sabe o que é doido, se o cara te pedir, um pedaço de cachorro quente, tu já trava logo o ovinho aqui, amigurada, eu adoro, esse ovinho de codorra, o ovinho vai dar o ovo, eu adoro, não, se trava o ovo, dá, que dá uma mordidinha, mas o ovinho travadinho aqui, o ovinho é meu, aí eu, meu irmão picava, parei comigo, depois encontrava, encontrava com ele e tal, então quer dizer, cara, e só, deixa eu só fazer, fazer mais um gancho, cara, eu até me compro, eu conversando com a minha mãe, minha mãe compra minhas maluquices até hoje, aí eu falei assim, poxa mãe, sabe o que eu tô aqui, eu fazia todo ano, eu saí do Rio, saí de Terezópolis e tal, e lá pra Anchieta, e fazer o mesmo percurso que eu fazia, sabe, relembrar a história, é muito importante, é importante, eu trabalho com o Brand, então é muito importante a história, da marca, não esquecer de onde você vai, como você falou, nós todos somos uma marca, então a marca Helio, Helio Flávio Lima, como é que é Helio Flávio? Helio Flávio Souza Lima, Souza Lima, então, você é uma marca, eu não queria a tua excelência, tua aula, é, aí eu já fiz isso, de um podrão, travar o ovinho, hoje em dia tu pode pedir dois ovos, isso, pede o eixo, colocaram dois ovinhos, aí eu fiz isso, fiz isso, e é bom pra caramba, sabe, caramba, naquele ponto de ônibus de novo, pô, tu pegar o ônibus, viver, pô, aquela, aquela, aquela bala mentos, quando o cara vende no ônibus, aquele resolve metade dos teus problemas, só que aquela bala, o passatempo da sua viagem, essa é a frase clássica, dos vendedores ambulantes, o passatempo da sua viagem, porque tu pega aquela balinha mentos, quando o cara me vender, ele fala assim, cara, combate a rouquidão, bom alho, aquela balinha mentos, ela faz tanta coisa, você fala assim, cara, aí tu olha, aqueles caras entrando no ônibus, pra te vender a balinha, então, pô, eu vivi aquilo tudo de novo, assim, pô, foi muito maneiro, e aí eu fui pro colégio naval, e, 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 cara, quando eu fui pro colégio naval, foi uma parada muito doida, porque, fui aprovado e tal, e no colégio naval, eu vivi uma, uma, é, uma frustração muito grande, porque, ela era muito diferente, da expectativa que eu tinha criado, e aí, eu já conheci, mas todo mundo toma, mesmo quem continua, e quem fica, mas todo mundo toma, essa primeira pancada, é, inclusive, mais ou menos, tem gente que se empolga, não, não, mas, acho que a gente fantasia muita coisa, mas, tem até uma coisa interessante, que, na minha turma, no que eu entrei, tem um período de adaptação antes, e o Léo foi no primeiro lugar, tá, no 01, adaptando, mas, é o que eu te falei, chegou pilhadão, é, a gente chega pilhado, a gente chega empolgado, 01, primeiro lugar, e, às vezes, o sistema, ele vai, vai, decepcionando a gente, tudo, e a gente vai, vai entendendo que não é, e, isso é muito legal, da gente entender, que nem sempre, o que a gente foca, e o que a gente quer, e a gente fala, na segunda, a gente está falando de segunda chance, mas, tem a terceira, a quarta, a quinta, porque, às vezes, você aplica, todas as novas chances, porque, às vezes, você aplica muito esforço, naquela coisa, e você fica, né, tão focado, que, quando você realiza, talvez, você chegue à conclusão, que não é aquilo ali também, então, eu passei por isso, com, eu estava vendo, eu estava vendo, até um vídeo, do Caio Carneiro, essa semana, ele falando que, o ser humano, ele, evita muito, o atrito, a gente, quer evitar muito, uma nova tentativa, crescer dói, se expandir dói, tudo, tudo, é dolorido, você ir para um novo caminho, é dolorido, mas, na verdade, e aí, ele faz uma análise, muito legal também, que eu nunca tinha ouvido, que é, a diferença de confronto, para conflito, que, na verdade, o ser humano, ele tem que buscar o conflito, o tempo inteiro, o confronto, ele é quando duas forças, ficam, se batendo opostamente, aí, realmente, não vai chegar a lugar nenhum, mas, o conflito, ele é interessante, sim, para a tua evolução, você tem que conflitar, novas situações, você tem que se deparar, com situações, não existe evolução, na calmaria, não existe, né, e aí, a gente brinca, tem o ditado de marinha, né, marcalmo não faz bom marinheiro, é exatamente isso, então, os aprendizados, nem bom surfista, os aprendizados, são todos na dificuldade, a Marcela agora, passou recentemente, foi lá para a Califórnia, pegou o máximo que a viu na vida, foi difícil, eu peguei o dobro da potência, que eu estou acostumada, mais que o dobro da potência, falando de força de onda, né, aqui, por exemplo, eu surfo 500 joules, 400 joules, quando está bem mais fortinho, lá eu peguei mais de mil joules de potência a onda, e eu também enfrentei outras dificuldades, e estava com aquela, eu estava com aquela mentalidade, tão assim, tão focada, e tão feliz, e tão grata por estar ali, que aquilo ali nem me abalou, que foi um incidente com uma raia, levei uma ferroada, e eu sentia a pior dor da minha vida, e eu ficava, no final das contas, eu ficava feliz, eu falei, caraca, que maneiro, eu estou que nem o Nelsinho, quando a gente foi parado pela polícia na estrada, porque, uma pessoa que estava dirigindo em alta velocidade, porque ele ficou, caraca, que maneiro, o policial parou a gente, eu fiquei, o Nelsinho é a maior figura, um colega de trabalho, pelo universo, até as piores experiências, servem como experiências, eu desmaiei de dor, eu urrava de dor, aí eu ficava olhando para o mar, e ficava pensando, e ficava falando para Deus, e ficava falando para Deus, pô, eu acho que era para eu estar aqui, passando por isso, eu estava em paz lá dentro, ainda estava pensando assim, pô, e agora eu posso contar para as pessoas, o que fazer, quando você sofrer, uma ferroada de arraia, quanta gente, está no Brasil, querendo ter tomado, uma ferroada de arraia, naquele momento, pô, não, mas eu vou te falar, ela teve um sentimento nobre, que ela passou, e pô, e trisbordar com os outros, mas é o que eu estou te falando, mas é porque aí, ela já fez daquela, é o que a gente estava conversando, a gente conversa sempre, quando a gente vem gravar, você passou daquela situação, de que, não é que tudo está bom também, não vamos ser também, não é, doeu, doeu para caramba, só que você chega um ponto assim, cara, por que eu vou ficar só reclamando, eu tenho que estar agradecido, de estar passando por essa situação, sério, de verdade, eu fico grata, por ter acontecido isso, essa coisa, então, pegando essa gratidão, pela dor, e só um parêntese, o engajamento foi no talo, nesse dia, lá no meu Instagram, ainda monetizou, ainda monetizou, eu não sei se é porque, o pessoal gosta, de ver os outros sofrendo, ou se era porque, sendo honesta, agora na verdade, ela pisou de propósito, na raiva, ou se era um post, de utilidade pública, gente, deixa só eu falar, o ferrão da raiva, ele é serrilhado, eu comecei a ler sobre a raiva, virei uma ficcionada, e quando ele sai, ele sai rasgando, e ele tem um muco, em volta dele, que é ali que está o veneninho, então ele rasga, e bota o veneno, ao mesmo tempo, é uma dor, é a dor do ferimento, e do troço, na sua corrente sanguínea, e tem o plus, tem a aguinha fervendo, que você tem que escaldar, até o pé, que eu peguei uma, uma queimadura de, uma queimadura de primeiro grau, porque o guarda-vidas, ele até perdeu a paciência comigo, ele falou, não vou ficar aqui olhando isso, saiu daí a pouco, ele voltou, cara eu sei, eu sei que você não está fingindo, eu sei que dói para caramba, mas ela tem que ser quente mesmo, a água, que a água para tirar o veneno, não pode ser quentinha, eu fiquei uma hora, não, com a água quentinha? é, fiquei, é, tu enfia o pé num balde, eles tem um balde já preparado, você enfia o pé na água, borbulhando mesmo, fervendo, e fica lá uma hora, você troca o pé queimado, pelo veneno, mas é que o pé queimado, é assim, 5 minutos, cortou a dor da raia, ainda está grata né, estou grata, em 5 minutos, ó, 5 minutos cortou a dor, só que se você tirar, antes de 30 minutos, o pé da água quente, volta na mesma intensidade, então você tem que ficar com o pé ali, dentro da água, até a dor sumir por completo, quando eu tirei eu falei, mas também é aquela coisa, tirei, doriu, a dor sumiu, acabou, não tinha, estou só com um cortezinho aqui, então assim, as vezes a gente precisa passar por essas dores, por essas coisas, e quando você está assim, numa paz interna, você está ali, realmente, sabendo que você está exercendo o seu propósito, você está preenchido, você está em paz consigo mesmo, cara, tudo faz sentido, até uma dor, que poderia ser insuportável, vira uma coisa que você, acaba agradecendo no final. Marcelinho, por mais que você não entenda na hora, porque eu acho, um dos grandes aprendizados, que eu tive na minha vida inteira, foi ter ido para a Marinha, é, porra, a gente contou, a gente contou para a Marinha, foi o maior ganho, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, porque ali, o que que ali foi muito bacana para mim, é porque eu vivi um momento de extrema pressão, num ambiente confinado, mas num ambiente simulado, porque, veja bem, aqui, fora, se der alguma coisa errada, a consequência é muito maior, eu tenho, eu tenho duas filhas maravilhosas, um filho, uma esposa, uma família, meus pais, meus irmãos, e aí, tipo, cara, se acontecer alguma coisa errada, a consequência é muito maior, e ali você está num ambiente simulado, mal ou bem é, então você está em alta pressão, mas você está num ambiente simulado, então aquilo ali faz você crescer muito, evoluir muito, é uma escola mesmo, é uma escola mesmo, assim, é uma coisa excepcional, mas realmente eu fui, eu fui para aquele lugar, e vi que, eu não tinha o menor perfil, não tinha o menor perfil, só que, vamos lá. Como você lidou com essa frustração, de chegar lá e perceber, que não era o que você esperava? Então, esse é o ponto, eu acho que, a gente tem que seguir em frente, é isso, eu acho que a gente tem que seguir em frente. Porque cada um lida de uma forma, o Léo e o Guto falaram, isso aqui não é para mim, tchau e benção, é um caminho. Não, mas mais ou menos, é um caminho. Porque eles viram isso, não foi tchau e benção não. Gente, não tem certo e errado não, tá? são formas de lidar. A gente conta de uma forma, que parece que a gente foi tirar e benção. A gente ainda passou os três anos de colégio, dois anos de escola naval, foram cinco anos e meio, para tomar a decisão de sair. A decisão tinha que ter tomado. Então, mas é o que a gente, eu até falei no outro momento, que a gente, isso é bom para as pessoas entenderem, que você começa a criar um plano, você tem que, como é que funciona? você chega a conclusão de que não é ali que você quer estar. E a partir daquilo ali, você tem que tomar ações sequenciais ali, às vezes é em menos tempo. Não é da noite para o dia. E manter que, para mim, foi em menos tempo, para o Hélio foi em mais, manter essa chama dentro de você, esse diálogo interno, de que você vai para onde você quer. Mais cedo ou mais tarde, você vai chegar onde você quer. Mas eu não tinha essa consciência ainda nessa época. Eu estava ali no colégio naval e tal, e, porra, eu tenho que me formar oficial, beleza, vamos que vamos. Até porque a gente vive aquela promessa de que sempre vai melhorar, né? É, sempre vai melhorar. Aqui é simulado, quando você se formar. Alunos só se ferram, mas é, não, na escola não é mal. Porque você é calor, aí você espera passar para o segundo ano. Ah, não, quando for veterano é melhor. Isso. Porque o colégio é ruim, quando na escola vai ser... Na escola você vai ser tratado como oficial já. Aí vem esse carro. Então, aí eu, vivendo aquela situação, eu falei, caramba, mas eu não tinha nenhuma perspectiva não. Fui seguindo em frente, vivi essa situação que o Léo falou, tinha visitado os avios e tal, aí tinha muita gente, que não estava feliz, estimulado, e aí isso aí influenciou a gente também, a gente achou que a pior parte da gente estava vivendo. Aí você descobre que tem algo pior, pelo menos, na perspectiva daquele, daquele cara que começou com a gente. Essa é uma forma também de lidar, tá? Lembrar, pensar sempre nas coisas, nos pontos positivos que você tem. Isso. Aí a gente, aí eu continuei ali, tá? Aí, eis que ele, alguém chega e fala assim, esse sempre tem alguém. Não, agora eu vou falar uma coisa muito maneira também. nesse mosaico da minha vida, da nossa vida, né? De que é um mosaico, assim, tu vai botando uns quadradinhos, vai formando, vai desenhando a nossa vida. Cara, Deus sempre foi muito bom pra mim. Ele sempre colocou pessoas pra cruzar o meu caminho, assim, ó, que me ajudaram, sabe? Tipo assim, quando eu fui pra Marinha, fui no Tiaguinho, com a mãe dele, com o pai, eu tinha outro amigo, Bernardo, pô, os pais dele mega me ajudavam, cara, mega, eu sou extremamente grato por ele. e outras pessoas, não dá nem pra ficar citando, tanta gente me ajudou, mas resumindo, aí naquela fase ali, eu falei, caramba, aí acho que vem uma pessoa assim, que fala assim, cara, tu tá sabendo, tu tá sabendo de um concurso de fiscal? Aí eu, fiscal? Não, eu não conheço, só conheci o fiscal de ônibus. Só conheci, só conheci, o único fiscal que eu tinha parado, eu não tava fiscal de ônibus. Aí eu, caramba, fiscal, é, aí também é aquela história, né, nem eu te vejo de um sonho que eu não existe. Só pra, essa que eu tenho que contar. Pô, chegaram a falar pra mim o seguinte, cara, mas como é que é esse lance fiscal? Tu pode ser fiscal de qualquer estado, ou da União e tal, ou até municipal e tal. E a questão é o seguinte, eu falei, caramba, e se a gente for pra um lugar longe? Não, cara, o fiscal é o seguinte, você chega no aeroporto, mostra a tua carteira e você embarca. porque você fiscal e você tem essa prorrogativa. Falei, caramba, eu quero isso aí. Escolheu o Amapá, tá bom. Aí eu me descalava, que você mentira, mentira das coisas. Mas beleza, aí, de novo, uma nova história, uma segunda chance. Pá, peguei o material e comecei a estudar na escola na Paula. Isso era oficial de Marinha? na escola na Paula. Na escola na Paula? Aí eu estudava escondido, uma loucura, estudava no banheiro. Tem que avisar do comando que tá fazendo com o curso. Não, tipo, era uma loucura. Eu chegava ali, matava a aula, ia lá pro banheiro. Aí ficava estudando, sentado lá no vaso, estudando. Aí quando o café da manhã era coalhada, quando o café da manhã era coalhada, já sabia que ia sofrer. Mas tava lá, com o livro, na relação, dificuldade. Quer dizer, a nossa alvorada, a hora da gente acordar lá, né, Léo, era às 6 horas da manhã. Então, eu acordava às 4, pra estudar pra concurso. E tava lá eu estudando, 4 horas da manhã, até às 6. Aí depois, estuda, tenta matar a aula ali, claro, pô, não recomendo ninguém matar a aula, não é legal e tal, mas foi o jeito que eu fiz pra sobreviver. Aí eu estudava ali no banheiro e tal, eu vivia essa... Eu matei aula pra surfar, agora na Califórnia. Então tá ótimo. Então tá muito mais tranquilo aqui. A aula online? É. Mas vou assistir depois, 3 horas. Vai, tá vendo? Isso aqui é no 3º ou 4º ano da escola? Eu já comecei no 3º ano ali, aí foi no 4º ano também. Aí quando eu cheguei no... Aí, beleza, eu terminei no 3º ano, no 4º ano, aí no... o que seria depois de se formar, a nossa pós-graduação, é uma fase estudando e a outra fase é fazendo a viagem de ouro, que é uma foto de uma viagem de volta ao mundo, desenhada pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores. Aí ele cada ano vai de acordo com a estratégia que o Brasil entende. Então é muito maneiro. Aí é irado. Porque, tipo, você viaja o mundo com dinheiro, ganhando e dólar. Porque eu tinha aquela câmera lá em Modas? Não. Com 2 GB. Na época em 2 GB, uma câmera de 2 GB, era muita coisa. Então a gente tinha um dinheiro que a gente ganhava. em dólar e você fazia uma viagem. Assim que se formou. Com os amigos que você construiu durante essa fase da tua vida de tanto altos e baixos, de tantos momentos difíceis que você não tinha a tua família lá. Quem estava lá é o Léo, é o teu outro amigo, é o Júlio, é o Dallapé, é o Bruno. Então, tipo, na fase que você está ali vivendo a tua fase mais difícil e mais legal também, porque a gente saía junto, ia para a noitada junto, então fazia um monte de coisa legal junto. Então nesse momento, aí depois você se forma, pô, faz essa viagem ao mundo e dólar, cara, que é muito legal. Claro que tem toda a parte de trabalho no navio, representação, treinamento, tem tudo isso e é muito maneiro. Aí, feito isso, voltei da viagem. você estudou na viagem ao ouro, não vai querer me despedir. Então, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu levei o material, eu tentei alguma coisa, mas é muito complicado, porque a gente está viajando no mundo, muito irado. E é só para curtir essa viagem? Não, não, você faz várias representações, porque é mais ou menos o seguinte, o navio escola, ele é usado até como instrumento diplomático mesmo, você tem um diplomata lá no Egito e é até difícil dele mostrar o Brasil, então é uma grande chance, porque chega lá o navio, ele vai fazer recepção, aí vai vir diplomatas de vários países que estão lá, é uma coisa muito legal. É uma viagem de instrução para outros voados, a marinha, para outros recém-formados e além de diplomática também para a situação de representação do Brasil. É, então a gente vai fazer exercício lá e tal, é muito legal. Só que quando você chega no porto, aí você se aproveita para caramba, o porto é muito maneiro. Na minha viagem a gente foram... Você já era casado nessa época? Não, não, Você teve um amor em cada porto igual a música? Um amor em cada porto! Era bem complicado, era bem complicado. Nessa época eu era meio desbaratinada. E a minha viagem foi maneiro, a gente foi em 22 países, muito maneiro, muito legal. Será que tem alguns filhos seus perdidos aqui no mundo? Não, 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 não. Não, não, não. Corta, corta! Corta! Ah, se eu fosse maridinho! Tinha bem? Aí, aí aconteceu, aí depois, quando acabou a viagem em ouro, eu não dava e tal, e eu resolvi apostar mesmo nisso. E aí, vamos lá, aí tem o outro lado que eu dou muito crédito para a minha família, cara. Eu me lembro, quando eu conversei com o meu pai e com a minha mãe, de sair e tal, para estudar para o concurso e tal, o meu pai falou assim para mim, falou assim, filha, olha só, sendo muito franco com você, se eu fosse você, eu não sairia. Mas, mas, se você quiser tentar alguma coisa, a hora é essa. Por quê? Porque você está solteiro, está novo, então agora, se você errar o caminho, dá tempo de voltar. Voltar e refazer. Então, tipo assim, por mais que meu pai por ele eu continuasse, eu tive todo o apoio da minha família. E é uma parada muito doida, porque, minha safada já tinha me formado e tal, já estava velhão, e eu ia fazer concurso, vários, né? Eu sempre falo isso, concurseiro faz concurso. Porque você nunca sabe quando é a bola da vez. Outra, você nunca sabe exatamente como é aquele cargo. Então, assim, ó, fiscal. O fiscal não é uma parte, vem do fiscal do Rio, fiscal de Minas, então você nunca sabe exatamente como é. Então, pode ser um lugar que você acha, você tem uma expectativa de ser muito legal, que você vai adorar trabalhar e às vezes não é. Um que você acha que é ruim, pode ser bom. Então, vamos lá. Nesse contexto, eu acho que o concurseiro faz concurso. Então, eu fazia muitos concursos, muito na minha área, uma vez ou outra fora, mas mais na minha área. E olha só que interessante. Cara, o meu pai, ele ia comigo em praticamente todos os concursos, cara. E o velhão, mas o meu pai estava lá, tipo assim, ó, eu ia entrar, falava com o meu pai, tchau pai, beijo, tal, indo no concurso lá, meio dia, sei lá, o concurso normalmente é a parte da manhã inteira, depois a parte da tarde inteira. Aí eu encontrava com meus amigos na saída, mas meu pai sempre estava lá. Então, é uma parada meio doida isso, mas é muito maneiro, eu vi aquele filme King Williams e ele conta a história da irmãs. Eu vintei para os caras verem aqui, ó. Então, o pai das irmãs Williams, Então, da irmãs da Serena. Então, tipo assim, cara, você vê que em vários momentos, assim, quando o negócio está acontecendo, o pai está lá. Então, eu vivi isso, cara, eu tive isso na minha história, assim, o meu pai estava lá. Assim, mesmo eu velhão, o meu pai estava lá. Que privilégio, hein? Que privilégio, cara. Então, tipo assim, eu vou te bater real. Pô, tem essas histórias todas, dificuldades na vida, tal, só o quê? Tem. Mas, tipo assim, por outro lado, eu acho que Deus sempre instrumentalizou muito para as coisas acontecerem. E aí, eu acredito muito nisso, que tipo assim, todo esse processo faz parte desse mosaico que você vai construir de vida para você chegar lá, entendeu? Então, eu acho que isso aí me serviu. E aí, com o tempo, fui estudando, fui estudando. E você saiu da escola? Você deixou de ser oficial de marinha para fazer concurso? Ou foi fazendo junto? Não, não, eu saí, então, aí eu fui sair mesmo de baixa, e eu estava em casa estudando. Porque aí, para entrar, tem que se dedicar integralmente. porque o concurso público é muito pesado. Mas, quando também o segundo tenente, tu ia chegar no navio para ser... Moído. É. Então, quer dizer, tu tem que ir, eu me dediquei naquele projeto, aí deu tudo certo, pá, um tempo foi, aconteceu, graças a Deus. Pô, fui abençoado ali, fui aprovado e tal. Aí, beleza, eu estou vivendo essa fase de concurso e tal. E aí, aquela história, né, aí alguém te dá um aumento, vai para 200, tu fica rico, né? Aí foi mais ou menos o que eu vivi. Mas, fica rico também por seis meses, né? Então, depois de pegar a idade dessa, exatamente isso. Mas, eu vivi isso, porque eu cheguei e falei assim, caraca, pô, nossa, agora eu ganho tanto, estou rico. Aí, eu fiquei doido, né? Aí, eu fiquei doido. Aí, um amigo meu estava passando um réveillon em Cancun, cara, eu estava passando um réveillon em Cancun e tal. Aí, o cara, vou para aí. Tipo, dia 30. Vou para aí, eu olhei a passagem, bum. Ih, estava um monte de doido. Aí, se não der, se pega um consignado. Não tem limite, agora eu não tenho limite. Eu vou para todo lugar. Eu vivia essa fase maluquete. Tipo assim, eu viajava o mundo para caramba. Tudo quanto é feriado, férias, eu pum, pum. Pô, até hoje, eu tenho esse hábito. Na minha mochila está meu passaporte. Porque eu sou andado... Tu nunca sabe o que pode acontecer. Vamos voltar para Califórnia, então, gente. Está com o visto americano aí em dia? Vamos embora, galera. Eu vivia isso. Eu estava te sentando. Vamos ter um UX, USA experience. Já a qualquer momento. A qualquer momento. Então, meu passaporte ficava na minha mochila. Aí, eu falei assim, cara, ainda mais que eu vim para aqui, segunda chance, segunda-feira. Leia um grupo para os Estados Unidos, eu falei, não sei. Vai que ele resolveu gravar comigo em Bahia. Vai que estou com vontade de me levar. Não sei. Aí, quer dizer, está ali o passaporte, na mochila. Então, eu vivia muito essa coisa e tal. Eu vivia essa vida e tal. E aí, foi muito maneiro. Eu me realizei em várias coisas e tal. Muito bom. A gente estava conversando com isso. Mas não parou de novo, né? Não é então. Aí é que está. Porque eu estava conversando com o Léo, assim, tem gente que já viu isso, tem gente que vai chegar, tem gente que infelizmente não vai chegar nesse ponto. Mas é muito bom quando você chega num nível, aí eu estou falando de dinheiro, financeiramente, que você pode chegar e meio que comprar as coisas que você gostaria de ter e tal. Então, eu vivi uma fase muito grande da minha vida que o shopping para mim era um museu. A gente não vai para o museu para contemplar as coisas? Então, eu ia para o shopping para contemplar. só para contemplar o tênis. Eu quero chegar aí, porque eu também vou só para contemplar porque eu não tenho dinheiro para comprar. Não é bravo. Cara, aí eu vivi essa fase. Então, quando você chega ali e você pode falar assim, eu vou lá, gente, o shopping também é um museu. Não, mas tem um outlet e tal. pô, tudo duro. Não da Califórnia agora. A minha perdição, eu comia taco de um dólar, bom, de nove dólares, mas gastava lá na Califórnia. É isso aí. Conta essa história triste também. Não, você fala na Califórnia. Não, não, eu estou dizendo que eu gastava o meu dinheiro. Então, com o shopping, não com a comida. Então, esse era o padrão. Então, aí quando você consegue viver essa fase, eu vivi, e aí foi muito bom, porque é onde eu queria chegar, naquele lugar. E eu trabalho no Fisco, eu gosto muito de trabalhar no Fisco. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. porque você está lá hoje. Estou. Então, você está no Fisco e com a sua empresa de marketing digital. Isso, isso, 10 anos. Aí, o que acontece? Aí, eu vivendo essa fase, aí o que aconteceu? Aí vem o lado espiritual que vocês estavam comentando. Estou falando muito, né? Tá, não, você é um convidado. Se você não for para falar um podcast, fala, fala o que está dando seu coração, abre seu coração. Desabafa, meu filho. Aí, boa. Aí, eu vivendo essa fase e tal, conquistando as coisas, tendo as coisas e tal, gostando, curtindo pra caramba. Aí, eu vivi a outra fase que tem um pouquinho a ver com a insulância do propósito. Que foi o seguinte, tá, eu estava ali, mas eu não estava exatamente... Por exemplo, quando eu era pequeno, eu não brincava assim, ó, eu sou médico, eu sou policial, eu sou enfermeiro, eu sou fiscal. Não, não era isso. Entendeu? Não, não era... Então, aí eu estava ali, sabe? Aí, porque... Não, não, eu estava aí demais. Não, eu estava aí. Será que tem alguma criança? Esse é, é uma figura. Será que tinha alguém que falava assim, eu sou fiscal? O Léo falava cedinho, eu sou advogado de imigração. Eu falava, eu sou criadora de conteúdo. Não existia nem Instagram. Eu vou ser Instagram, meu. Eu vou ser blogueira. aí eu ajudo o Léo vindo com dor no carimbo. Então, vamos lá. Cheio de passaporte. Você está provável. Aí voltou de criança intrigando. Então, mas aí eu não tinha esse lance. Mas aconteceu um turn point, uma virada na minha vida, muito interessante. Porque, como eu fui na escola e a igreja, mas, pô, fazendo um montão de maluquice e tal. e eu me lembro que era uma parada muito maluca que eu vivia, que era o seguinte, quando eu vivia essas maluquices, assim, pra mim era maluquice, eu tinha alguma coisa, me acusava na minha consciência, sabe, que aquele comportamento não era certo, não era ideal. Mas, cara, eu fiz uma parada muito doida, assim, vai ser até bom falar aqui. Eu chegava e falava assim, eu chegava e conversava com Deus, assim, assim, pô, senhor, deixa eu te falar uma coisa com sinceridade. Namorou aqui. Namorou aqui. Tipo isso. Entre eu e tu. É. Pô, cara, eu tô com vontade de fazer o que eu tô fazendo. Eu não tô com vontade de estar lá. Eu não tô com vontade de estar lá, né, eu vou pra lá e não tô legal lá, assim, pô, tô lá. Falaram que é pra eu estar lá, mas... Será que o senhor pode me dispensar? Tipo isso. Essa foi a fase que tu gravou o clipe do Salomão do Reggae. É, tipo assim, você falou, tá, pô, tá chatão aqui, pô, não queria estar aqui, podia estar lá na festa. Você sabe que ele gravou um clipe do Salomão do Reggae. Salomão do Reggae, lá em casa. Um clipe do Salomão irado até. Muito maneiro o Salomão. Aí, eu usava aí pro Salomão do Reggae. Depois marca ele, Salomão do Reggae. Aí, o que aconteceu? Aí, eu fui pro... Aí, eu vivia um pouquinho desse conflito. Aí, eu, caramba e tal. E eu gostava daquela dinâmica da noite, sabe? Aquela estratégia de conquistar mulher e tentar ser um cara engraçado, inteligente. Então, vender. Eu gostava de, entendeu? Eu gostava de tentar conquistar o meu cliente, no caso. Então, eu gostava daquela dinâmica. Aquilo fazia muito sentido pra mim. Eu me divertia demais naquilo ali. Só que aí, beleza, eu fui seguindo esse caminho. Aí, pô, eis que eu vou conversando com um amigão meu, meu irmão, Juan. E o moleque foi todo, o moleque sempre foi doidão, sabe? Pô, gostava de um, de um, de um, de um rapzinho ali, e tal. E ele, e ele, pichava da pichação. Ele era todo doidão. Muita gente boa. Moleque de coração magnífico. Mas ele também era meio doidinho assim. Aí, eu conversando com ele, cara, ele tava me contando que ele foi pra um lugar e ele viu um milagre. Aí, eu, caramba, me conta aí, mano. Aí, ele foi e me contou a história dele, do milagre e tal. Eu, caramba, eu fiquei boquiaberto porque eu vi a milagre na minha TV e tal. Eu acredito em milagre. Mas eu vi aquilo ali e falei assim, pô, mas será que, né, Ramada? Eu sempre tinha esse sentimento. Aí, aí ele falou assim, cara, eu vou nesse lugar que você falou. Aí, pô, beleza. Aí eu fui, vi lá na internet, procurei e fui. Moriá. Tu sempre se escreveu no negócio que tu procurou na internet. Meio doido, meio doido. Aí eu fui na parada dele, fui lá no Moriá e tal, lá em Minas. Encontrei, pessoas maravilhosas e tal, a pastora Débora e tal. Aí eu vivi lá aquele, aquela, aquele internatozinha, aqueles três dias ali. É o que é um retiro? Um retiro. Vivia aquele tempo de retiro ali e tal. Pô, e eu vivia, deixa eu dizer, eu vivi esse momento com Deus, assim, numa fase que a minha vida estava muito bem, entendeu? Diz assim, existe uma frase que as pessoas falam, se você não veio pelo amor, você veio pela dor. Mas eu estava numa fase de muito amor, porque eu estava muito pleno, assim, da minha realização naquele momento de vida. E aí eu passei, aquele período lá e eu aprendi muita coisa com essas pessoas que me ajudaram e tal. E aí, cara, isso mudou, cara, mudou meu mindset demais, mas demais. Porque quando eu voltei de lá, eu descobri a coisa mais importante que eu já aprendi na minha vida inteira até hoje, que se chama Disrelationship, se relacionar com Deus todo dia. E ali eu comecei a viver uma realidade de tipo assim, de pai e filho mesmo, assim, não era uma coisa meio que, ah, eu vou cumprir esse regramento, meio que, ah, toma aqui a tábua, cumpra aí e tal, cumpra as regras da marinha que a gente cumpria, cumpra as leis que estão ali na Constituição e aí vai. Não, não era nada disso. Eu simplesmente acordava e investia, vamos dizer assim, meia hora do meu tempo eu lia aquilo ali, a Bíblia e tal, e fazia um resumo meu, assim, fazia um resumo meu só pra mim e tal. E eu fui fazendo isso, cara, cara, não, isso é muito doido. Isso aí é a dica que eu deixo pra todo mundo. foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Cara, eu comecei a fazer isso durante um tempo, aquilo foi transformando a minha cabeça, a minha forma de pensar, que na Bíblia a gente chama de metanoia, quer dizer, foi mudando a minha mente de forma que algumas coisas mudaram de sentido pra mim. Então, só pra aquela coisa da anotada e tal, da conquista e tal, que eu olho o Carnaval do Salvador, eu não olho pra aquelas pessoas e acham que elas estão sofrendo, não. Eu vou pro Carnaval do Salvador é maneiraço. Eu me diverti pra caramba lá. Mas, por exemplo, se você me der hoje pra ir pro Carnaval do Salvador o ingresso, tal, tudo pago. Nunca tive vontade. Não faz sentido pra mim hoje. Então, pra mim, eu mudei minha mente nesse sentido. Essas coisas que faziam muito sentido pra mim naquela época, elas não fazem sentido pra mim hoje. Aí, ela foi mudando a minha vida. E aí, foi o lance do propósito. Eu comecei a perceber o seguinte, caramba, caramba, sei lá, cara, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com o que eu tenho aprendido. como a minha mente tem mudado e tal. Aí, vai fazer muito sentido porque aí eu tinha um amigão que é o meu sócio hoje, o Reston, o meu amigão que eu dividindo isso com ele e tal, ele achando muito maneiro e tal, eu falei assim, cara, o que você acha da gente abrir um movimento aqui? A cidade é Laranjal do Jari, no interior da Amapá. E por que lá na Amapá? Porque eu trabalho lá. Você trabalha lá? É. Você trabalha remoto? Isso. Aí, com o plantão também. Aí, o que aconteceu? Aí, eu estava lá com esse meu amigo assim, ele, cara, vamos abrir uma coisa aqui e tal. Cara, e olha como nós, aí, muito lá na frente, depois a gente virou sócio de um negócio. Mas a gente se completa muito por quê? Porque, digamos, eu fico pensando as coisas, bolando as ideias e o moleque é extrema, o meu amigo é extremamente executor. Ele executa, o cara realiza e ele, pum, 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 as vezes ele me acha lento, as reclamações que ele faz de mim normalmente é que eu estou sentindo muito lento. Então, mas a gente pega se dar bem. Se você é lento, imagina ele. Ele é muito acelerado. o cara, ele tem uma metodologia de venda, cara, ele é um dos, olha só, dos que eu vi ao vivo, ele é um dos caras, um dos melhores vendedores que eu já vi ao vivo, de converter uma venda de eu estar do lado e ver. Eu nunca vi. E eu chamo o método dele de trem desgovernado. Porque só eu estou vendo como é que é. Mas, tipo, sinceramente, se eu fosse ensinar alguém, eu falaria assim, ah, nunca faça isso. Mas, dá certo. Dá certo. E aí, eu respeito muito ele por isso. E eu falo assim, não, cara, olha só, tu falando eu respeito. Porque eu vejo dar certo. Eu vejo tu converter direto. E eu falo assim, caraca, essa metodologia trem desgovernada. Vamos trazer ele aqui para dar entrevista para a gente também. Cara, um dia, tem que trazer. Eu falei assim, cara, não sei, a gente tem que escrever isso. Isso tem que virar um conjunto. Tem que ficar registrado. É muito bom. O jeito dele, você vai ver. E ele tem uma outra característica muito boa, que ele é um cara muito magnético. E o que é um cara magnético? Cara, ele tem uma facilidade muito grande de atrair pessoas à volta dele. Ele fica tipo um satélite em volta dele. Sempre foi assim. A casa dele sempre estava cheia de gente. Até que o moleque não queria. O moleque é esse problema. Tu não escolhe. É engraçado. Ele não consegue escolher porque não quer mais ninguém perto de você. O cara chegava lá no interior, eu estava na casa dele. Cara, às vezes ele me ligava assim, ele, pô, Alex, chega aqui e tal. Vamos ver um filme aqui de bobeira. Ele ficava nós, mesmo assim, vendo um filme, descansando. De repente, cara, virava festa. O moleque, cara, mas ele tem isso, ele tem um magnetismo. É uma parada que ele tem, eu não sei nem como que ele faz. Nem ele sabe. Mas ele tem isso, o moleque tem isso. Aí, beleza. Nós dois assim, a gente iniciou um projeto. Cara, a gente iniciou um projeto tipo assim, sócio-religioso, vamos dizer assim. Então, eu não tinha muito a ver com igreja, nada do tipo, mas levava essa mensagem que eu entendi que era o meu propósito. Diz o relationship que as pessoas têm que se relacionar com Deus e deixar que Deus age na vida delas e mude a mente delas e é o melhor caminho para ela se entender, para ela conhecer essa identidade de filho que ela tem como pai e um rei. E aí, tá, é a verdade que eu carrego. Esse é o meu propósito de vida. E aí, eu fui colando com ele, a gente fazendo isso e foi muito legal. E aí, no início, a gente começou com muitas críticas, as pessoas criticavam e tal. Aí, o negócio cresceu, a gente levou para Macapá, que é a capital do Amapá. E aí, o negócio ficou lotado, dava umas 300 pessoas, parecia uma boate, o ar-condicionado não dava conta, aquilo lotado, mas eu me lembro que a gente tem um amigo, o Július, que eu falei assim, caraca, tá muito ruim aqui. Eu falei assim, caramba, Július, posso te pedir uma coisa? Estou com um projeto sabe disso e tal, estou precisando de uma central de ar. E tal, o moleque chegou lá e falou assim, cara, quanto que é a central de ar? Tanto. Vai lá, compra a central de ar e coloca. Eu, me salvou. E, tipo assim, não tem noção, o negro ficava, tipo, jogava um balde d'água, assim, subiu, o ar-condicionado não dava conta. Ele me deu essa moral, te colocou a central de ar e dava anotado sempre, era um movimento maneiro. E aí, eu fui entender o seguinte, tipo, poxa, cara, eu acredito no estudo que está acontecendo, mas se a gente, aí, vou fazer um link, olha, um grupo de novo, se a gente, de alguma forma, não serve às pessoas, à sociedade, fica um pouquinho sem sentido o que você tem. O talento do Léo, do Guto, da Marcelinha aqui, cara, se tu vai guardar isso para tudo, não vai fazer sentido nenhum. E aí, foi um pouquinho, esse nosso movimento estava assim, a galera estava indo para lá e estava gostando muito, mas o que a gente faz com a sociedade? Aí, a gente criou um braço do Power, que era o Power On, que fazia esse social. Aí, a gente começou a fazer doação de sopa na praça, e aí, a gente fazia vídeo e tirava foto, e não era no sentido de aparecer, mas de mostrar que dá para fazer as pessoas. Motivar as pessoas. E sabe o que é muito doido? Tem muita gente que não faz porque não foi engajado, sabia? Tipo, eu lembro que minha mãe encontrava umas pessoas que falavam assim, cara, se tivesse um movimento como esse aqui, eu ajudaria, eu cortaria a cenoura, eu faria... só pegando o gancho, desculpa de cortar, a gente está em plena ação, tá? Leão, Leste Leão, é a ação social da Leão Grupo, que é o que começa... Qual nome? Leste Leão, da minha mãe. Minha mãe faleceu no final de 2020, o aniversário dela é dia 8 de junho, minha mãe não, nossa mãe, Dia 8 de junho é o aniversário dela, e há dois anos atrás, a Janaína, a nossa diretora executiva, diretora financeira, teve a ideia de ressignificar a data de aniversário dela, para não ser um dia triste, e no ano passado foi o primeiro ano da ação social Leste Leão, esse ano a gente vai ajudar uma instituição de crianças autistas, qual o nome da instituição, Paulo? É União Carioca, não é? União Carioca de Autistas, então sigam lá no Instagram essa instituição, e sigam a gente também no Instagram da Leão Grupo, arroba Leão Grupo, que a gente está divulgando esse mês também, até o dia 8 de junho, que é o dia da ação em si, todos os serviços, processos consultorios, todos que a gente fechar nesse período, a gente vai destinar parte desse dinheiro para a auxílio da instituição, a gente tem uma missão mais concreta, que é de construção de uma nova sala sensorial para ajudar as crianças autistas, e a gente vai mostrar a construção dessa sala também, que as pessoas às vezes querem ver o efeito prático da ajuda ali, fora mantimentos, suprimentos lá e a gente está aceitando tanto doação de mantimento, produtos de higiene, alimentos mesmo não perecíveis, qualquer coisa, inclusive como a gente sabe que às vezes é um pouco difícil da pessoa levar o alimento, a gente está aceitando também depósito em conta, a gente já disponibilizou a conta, está no nosso site, até depois a gente põe em baixo. Quem tem dúvida, para não complicar, vai lá nos nossos canais de atendimento, nosso atendimento está preparado para mostrar qual é o procedimento para doação, seja... E é só transferência e mantimentos ou outros objetos também? Tudo, tudo que puder ajudar, banquedos, objetos, tudo, tudo vai ser bem feio. É uma inscrição bem carente, precisa de bastante coisa e a gente está precisando... E é lá no Rio? Sim, no Rio. E como é que faz para ajudar o seu projeto? Desculpa aí, porque era todo bem despertinente. Não, 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 mas então, o meu projeto, na verdade, ele estava parado, agora a gente parou durante a pandemia e acabou não retomando, mas a gente tem essa intenção, o nosso... o arroba do movimento é arroba PowerMov, M-O-V, e o do social é PowerOn, ou M, de ligar e tal. PowerMov e PowerOn, isso. Então a gente pretende retomar, a gente entende que isso faz todo sentido para a gente, a gente fazia essa doação de surpa, pô, e é muito maneiro, a gente, aí, vamos lá, a gente fazia toda uma... Inclusive, a gente já está até trocando ideia, né, para ver se a gente consegue também dar uma força lá para vocês lá e tem a questão também que você tinha falado de pessoal Ribeirinho lá também, que estão querendo ajudar. Então, o Léo já tinha até, a gente está costurando isso aí, faz quanto tempo, o Léo, que eu falei, tem uns 15 dias. uns 15 dias de um projeto, nem é nosso do Power, não, é de uma amiga que ela dá um apoio a essa população que é bem, a gente fazia isso aí, a gente fazia produção e tal, até para as pessoas verem e tal, e poder apoiar, aí a gente fazia isso, pô, visitava asilo, muito bacana, visitava orfanato, cara, poxa, é uma parada muito maneira, assim, tu vê como as pessoas, pô, estão por um abraço, é uma coisa excepcional, aí a gente começou a partir um pouquinho dessa fase, tipo, vamos derramar o que a gente tem, o que a gente acredita, a nossa verdade, nas pessoas, então a gente viveu essa fase, foi muito maneiro, foi excepcional, e a gente foi vivendo, 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 aí entrou a pandemia, a gente parou, a gente ficou muito tempo parado por causa da pandemia, tentou voltar ali, depois não deu, fechar tudo, aquela coisa, e aí beleza, fui seguindo o caminho, e aí durante uma fase da minha vida, eu comecei, olhando na internet, falando assim, poxa, eu quero empreender em algo, eu quero trabalhar em alguma coisa, eu estava como é perdido. Como é que é interessante, né, você ao se doar para as pessoas, você encontrou mais um propósito para a tua vida. Exatamente, aí a gente passou a pandemia e tal, eu estava no, aí a gente acabou tentando voltar e não voltava e tal, com o nosso movimento, e aí eu passei por uma fase de tentar encontrar alguma coisa para fazer assim, sei lá, tentar encontrar um propósito, alguma coisa para fazer assim, identificar alguma coisa, e eu comecei a olhar muito para a internet e tal, e comecei a ver as oportunidades que tinham lá, então dependendo de algumas coisas serem mentiras ou não, mas eu realmente acredito que é um mundo novo estar ali na internet e tal, então... E olha como é que foi interessante, a sua vontade de se doar para as outras pessoas te despertou essa vontade de empreender, você ajudou outras pessoas, isso te fez crescer também, foi a troca que você fez com o universo. E eu acredito muito nisso, Léo, que é aquela questão de é melhor dar que receber, é por causa disso, eu acho que você se satisfaz muito quando você dá, e aí beleza, então eu fui buscando ali na internet, e aí muito nesse contexto de Camila da Farane, se você não é ponto com, você é ponto fora. Então ali, olhando para a internet e tal, vendo aquele caminho, aquelas coisas de internet, eu falei, poxa, isso aqui é interessante para mim, e tal, fiquei um pouquinho perdido, um tempo perdido, perdido, aí eu me lembro, porque uma vez, não sei se o Léo vai lembrar disso, eu estava assim, meio que já decidindo para que caminho que eu ia e tal, eu fui e liguei para ele, mandei um, liguei não, mandei um áudio, falei, poxa, Olá, não, antes o seguinte, quando eu fui estudar para um concurso, eu liguei para ele, falei, Leão, olha só, estou pensando em entrar no projeto tal, 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 sei lá o que, poxa, cara, ele é assim e tal, mesma coisa que aconteceu, vamos lá, é déjà vu, vivendo aquela fase, aquele concurso lá atrás e tal, aí o Léo falou para mim, não, cara, estou em uma outra fase da vida, estou pensando nisso, tu sabe da Leão Groups, sabe, me acompanhou e tal, porque até o início dele de perrengue, ele me contava lá e tal, história que ele já contou aqui no podcast da pizza, lá da professora, que mandou ele falar, ele falava português, diferenciado, então eu já tinha me contado essas histórias e tal, aí quando eu chamei o Léo para esse projeto, Léo, vamos lá, ele, não, não faz sentido para mim e tal, aí eu até meio que iniciei ali, mas lá que parei, aí beleza, o tempo foi seguindo, um pouquinho perdido ainda e tal, aí eu falei, cara, vou empreender nesse mundo aqui, eu acho que faz sentido, aí eu mandei um alô para o Léo, assim, poxa, olha só, cara, estou bem pensando em empreender e tal, sei lá o que, aí ele, cara, olha só, tu sabe que eu gosto de ir de business, tu sabe que eu gosto de conversar de negócios, poxa, vou estar no Rio, estava nos Estados Unidos, vou estar no Rio, tal dia, poxa, vamos marcar um almoço, vamos trocar uma ideia, e te conversa, o que eu puder fazer para te ajudar, para implementar, e tipo, o moleque realmente me deu uma moral ali, tipo assim, não, cara, se eu puder te ajudar aqui, eu tipo, poxa, vamos lá, vamos conversar sobre isso e tal, aí poxa, porque, na verdade é o seguinte também, o Léo é a maior referência para mim, de um cara bem sucedido, empreendendo, que eu conheço, entendeu, eu conheço o Flávio Augusto e tal, mas eu digo assim, que eu tenho contato, que eu pego o telefone e mando áudio para ele, inclusive eu mando até uns áudios meio grandes, quem deu eu não ouço, eu vou esperar sair o filme, é, não, então, ele me responde, demora um pouquinho, às vezes ele me responde, aí eu mandei, ele falou comigo, que não me empolga não, então tipo, aí eu, daí eu, olhando para aquilo, aí vem o meu sócio, a gente cruzando os caminhos de novo, porque ele tinha uma empresa de marketing, e aí eu, eu estudando ali o marketing e tal, eu entendi que o meu caminho era o branding, eu fui estudando o branding cada vez mais, me dedicando, me dedicando, me dedicando, aí eu cheguei para ele, fiz a seguinte proposta, cara, olha só, para todo mundo, todas as suas empresas, oferece como bônus o branding, e aí eu vou exercito em cima dessas empresas, e para eles é bônus, não vai ter ônus nenhum e tal, até eu aprender a ficar muito bom, e eu entrar no mercado, se inserir no mercado de trabalho, aí beleza, vou te ajustar aqui, vai ser ótimo para mim, aí eu fui fazendo consultoria de branding com essas empresas, de graça para eles e tal, e eu fui aprendendo, e os clientes foram se entusiasmando, foram se encantando, eu fui melhorando, o primeiro foi meio travado ali, mas aí eu fui pegando o jeito de fazendo, 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 aí com o tempo ele falou assim, cara, tu não quer ser sócio não, aqui da empresa e tal, aí no início até resisti, porque eu falei assim, cara, eu acho que eu não sei muito bem, porque eu acho que, aquele medo de novo, do desconhecido, e tem outro lance, eu acho que a sociedade, ela tem que ser um casamento, que não pode ter perdas e ganhos, assim, eu acho que tipo assim, não, tem que ser um encaixe, e eu vi que, sei lá, eu acho que eu vou mais atrapalhar, do que ajudar, mas depois com o tempo, eu fui percebendo, que existia um lugar para mim ali, aí, a gente namorando um tempo ali, a empresa e tal, beleza, aí tocamos a empresa, começamos a empresa, e pô, é um desafio maneiro, que a gente está sempre aprendendo, esse nosso início, apesar de ser bem desafiador, ele está sendo muito legal, a gente está crescendo no ritmo bem legal, graças a Deus, nem a gente entende direito, mas a gente realmente está crescendo, trabalhando para caramba, trabalhando muito, de noite, de madrugada, atendendo clientes, então a gente, na nossa empresa, digamos, a palavra chave da nossa empresa lá, é compromisso, então quando a gente fecha um contrato, assim, a gente sempre diz muito isso, cara, isso aqui é o mínimo que eu vou te entregar, porque eu estou comprometido em te entregar o resultado, então, ah, tem 16 cards, ah, tem vídeo e tal, não, não importa, eu posso te dar 50, eu vou te dar quando você tiver o resultado, então a gente tem esse lá, isso aí é o norte da nossa empresa, e com comprometimento, eu estou comprometido com a tua empresa, tipo assim, não, olha só, eu vou ficar aqui até ela virar, até ela virar, então, ah, está no contrato isso aqui, não, não importa, se tiver que fazer uns 50 vezes mais, a gente vai fazer, e aí, a gente tem ralado muito isso, porque é desafiador, e aí a gente vai para um e para o outro e tal, e tem sido uma luta, mas muito bom, a gente está crescendo, a gente já, 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 já tem na nossa cartela de clientes, empresas grandes do Amapá, assim, maiores empresas de alguns segmentos, mas tu vai nas reuniões com essa camisa aí, eu vou, porque essa camisa aqui, eu vou te pedir, fala a Tati, vai falar a Tati, sim, essa camisa aqui, a Marcelinha sabe? eu não, não sei a história dela, essa minha camisa aqui, ela faz parte do meu branding pessoal, eu falei o seguinte para o Léo, eu falei, Léo, olha só, eu vou com essa camisa aqui, que ela não é indiscreta, mas ela também não é tão, mas ela é marcante, mas ela é marcante, ela vai marcar, então por aquilo, eu achei ótimo, e eu acho que por aí, esse podcast aqui, a gente está no início, e vão ter milhões, e aí, se a pessoa não viu esse podcast aqui, dificilmente vai ter outras pessoas, que vão ser marcadas, o Steve Jobs fez isso, e ninguém criticou, o cara da camisa de xadrez vermelha, o Steve Jobs estava sempre, ele fez uma pesquisa de mercado, e viu que ninguém usa vermelho em podcast, e leio de vermelho, não, mas foi meio que essa ideia, mas hoje eu vim com gola rolê de veludo, não é porque está frio aqui em São Paulo, não, é porque ninguém nunca gravou, um podcast com blusa gola rolê de veludo, todo mundo inédito, então, então essa é uma ideia, essa é a minha história com a empresa, muito legal, estou com esse meu sócio, divulga ela aí cara, pode divulgar, é qual é a sua empresa, qual é a sua empresa? a empresa é Bex, então só colocar lá, agência.bex, e o Bex é x, né? B é x, como é que o site, é agência underline, hashtag Bex, não, vamos lá, vamos lá, Instagram, arroba agência.bex, mas o Bex é B é x, B é x, é uma parada bem assim, a minha lá, qual a inspiração? Então, veio desse meu amigo aí, mas faz muito sentido, meus sócios, faz muito sentido, porque ele se inspirou, cara, na Tesla do, acessoria de marketing, como é que é o nome da Tesla? Musk, Elon Musk, Elon Musk, então o que acontece, o x ali é dessa coisa, meio que tecnológica, para frente e tal, com uma pitada de arquibatista, é isso que eu vou falar, isso é meio arquibatista, né? Aqui ó, ex, achei maligno, eu entrei depois, mas eu achei super mal, ah, o bi, ex, boa, eu não tinha entendido, sim, o bi, ex, aí eu compara da maneira, é, peraí, eu não entendi, porque é o bi, seja multiplicador, seja multiplicador, bi, 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 agora, quando você for anunciar, vai falar bi, 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 não fala mais bex, não é? Por que você falou bex? Porque parece bex? Mas é porque fica mais fácil da galera entender, é, tu é o cara do brand, cara, o nome é top, e você tá, não, eu não podia mudar isso, eu não podia mudar isso, bi, expo, everything, é, opa, então, aí é meio que essa ideia, então eu achei maneiro, quando eu cheguei, já tinha, o bex eu não tinha curtido muito não, mas o bex eu achei maneiro, você não curte bex não? aí é outro bex, aí é difícil, é secar, e tem a bex cerveja também, a bex cerveja é secar, não, eu tava falando do outro bex, eu tava falando da cerveja, o outro bex, não, aí vou deixar claro, hein, Guto, só que eu tô na Flórida, porque é medicinal, na Flórida, é medicinal, lá na Calicórnia, é um exame recreativo, tá autorizado, tá autorizado, é medicinal, aí tá o momento pra mandar um alô aí, pro exame de nossa, BX, ai, que papo gostoso, Hélio, muito obrigada, ri muito hoje, espero que você também tenha se divertido, espero que o pessoal também tenha curtido esse nosso papo, e Léo, gostaria de agradecer também, por um irmão meu, e, nossa, a gente já tava planejando a tua vinda há muito tempo, e, só a gente sabe aqui, quantas paradas a gente viu aqui, por crise de aviso, foi difícil, foi difícil, foi difícil gravar, por isso que tem uns cortes, vamos ver se a gente vai fazer os cortes do make-off, né, das risadas, te agradecer, agradecer e, pô, te desejar sucesso aí na tua nova empreitada, tu é um cara super bem sucedido, mas, tenho certeza que, esse teu novo propósito aí, é certo de, de prosperar, porque, tudo que você faz, você faz com excelência, é um cara também que tem o talento pra isso, e vai ser um dos, dos, bambambãs aí do branding, e, o pessoal ainda vai ouvir muito falar dessa camisa xadrez, é, eu adorei, não, eu sei, eu lembro quando ele tava começando, cara, ele usava aquela camisa xadrez, olha como é que o moleque melhorou, então, não, mas a camisa não vou sempre usar essa camisa, aqui, só aproveitar então essa oportunidade também, pra mandar um beijão pra minha esposa, Carol, até o marketing pessoal aí, olha o break, bem pessoal, e os filhos, e os filhinhos, Antonella, Pietra e Henrico, minhas riquezas, e vou deixar a última mensagem, última mensagem, claro, se motivar, nacional, digamos assim, o que eu tenho percebido, na verdade, ali na câmera, então era um, chama na câmera, chama na câmera, olha só, o que eu tenho percebido, é que as pessoas bem sucedidas, elas têm uma coisa em comum, assim, é que elas têm como se fosse, uma máquina do tempo, é como se a pessoa fosse no futuro, visse aquilo acontecendo, voltasse pro passado, com a certeza de que aquilo ia acontecer, e ela começa a executar aquilo, aí, sei lá, teóricamente pode ser mais de fúnex, sei lá, mas essa ideia, então, eu acho que isso, cara, eu acho que as pessoas têm que começar a exercitar mais isso, a chave do sucesso está aí, é você olhar, para aquilo que você deseja, com convicção, acreditar nisso de verdade, e executar, executar certo de que aquilo vai acontecer, que, tipo assim, também pode chamar isso de fé, mas, resumindo, essa ideia, eu acho que a chave do sucesso está aí, eu acho que os vencedores, eles fazem isso, eu acho que se eu fosse dar uma dica de diferenciação, seria essa aí, eu realmente acredito nisso. Adorei, adorei a dica. Eu posso acrescentar um pouquinho? Claro, aproveitando esse gancho do que você falou, eu acho que o segredo também está em desejar sentindo, e não apenas pensando, quando você deseja sentindo, é a mesma história do ir lá na frente, ter a certeza de que vai dar certo, e aí você leva a ferroada da raia, o cliente joga a pizza, se vocês não pegaram a referência, assistam os outros episódios para entender do que eu estou falando, joga a pizza em cima de você falando, essa pizza está fria, e, ah, eu vou ter que explicar, eu vou ter que explicar, ou eu faço as pessoas assistindo? Deixa as pessoas assistindo, deixa as pessoas assistindo, vou deixar, vou deixar, essa é ótima, quando você acredita, você deseja sentindo, e não apenas pensando, você fica blindado, você vai, você aponta para a fé e rema, não é não? Não, e esse termo desejar sentindo, eu achei viradaço, deseja sentindo, não apenas pensando, tá? E outra coisa, deseja com clareza, que o universo te responde com clareza, outra coisa, estou me sentindo Ana Maria Braga, é, acorda menina, acorda menina, voltou da Califórnia, cheia de flusão, voltei, surfei muito lá, voltei muito inspirada, muito obrigada gente, por essa energia maravilhosa, é sempre muito boa, troca aqui, e o Hélio tem uma energia incrível, na hora que ele cruzou aquela porta ali, com aquele sorrisão de orelha a orelha, era a camisa, a camisa estava por baixo do casaco, não foi, é porque você pode usar a roupa que for, você pode passar perfume, maquiagem, mas não tem filtro para a tua energia, e você irradiou, né, a gente sente a energia da pessoa, eu sou muito sensitivo, então, você tem energia muito boa, Marcela sensitiva, e é isso que acontece com a pessoa, quando ela vive o propósito dela, quando ela dá uma segunda chance, para ser mais feliz, para ter uma vida mais plena, como você fez, encarou todos os desafios aí, com muita coragem, e é isso aí, o resultado é esse, esse sorrisão, essa energia maravilhosa, desejo uma ótima semana para vocês, obrigada por terem ficado até o final com a gente, não deixa de curtir, compartilhar, youtube.com.br Leão Grupo Oficial, indica para os amigos, você que assistiu a gente aqui, nosso podcast é isso, é voltado para motivar pessoas, a darem um novo rumo para a vida delas, acharem sentido na vida delas, e segue lá, curte, aconselha aí algum amigo, que você entenda que está precisando de um novo rumo na vida dele, e a gente vai trazer cada vez mais histórias, como o Comando Helio, histórias de pessoas que realmente foram atrás desse propósito, e encontraram. É isso, gente. É isso. Gratidão por esse papo. Boa semana para todo mundo. E até o próximo episódio. Não esqueçam da ação social Leice Leão, vamos lá, vamos ajudar. Vamos ajudar, galera. Tchau, tchau. Toda segunda-feira, meio-dia e nove da tarde, novo episódio, podcast Segunda Chance. Valeu, galera, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.